Bom dia a todos. Espero que estejam todos bem e com saúde. Hoje nós temos quórum de quatro diretores. A diretora Elisa encontra-se de férias, portanto estamos aptos a deliberar. Aproveitar, meus amigos e minhas amigas, para parabenizar também o diretor Sandoval. Hoje é aniversário do diretor Sandoval, portanto lhe desejo, Sandoval, um feliz aniversário, repleto de felicidade. Desejamos tudo de bom, muitas conquistas é para você e que Deus continue a te guiar e que seu aniversário lhe traga muita alegria, paz, felicidades. Então, parabéns para você. Declaro aberta a 42ª Reunião Público Ordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos no dia de hoje. Temos comunicados a fazer. Na próxima segunda-feira, dia 16 de novembro, encerra-se o prazo de contribuições para a consulta pública 57-2020, que visa obter subsídios para o aprimoramento da revisão do preço médio de energia hidráulica e da tarifa atualizada de referência TAR, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2021. Em termos de audiência, essa é a única que está finalizando esta semana. E hoje vamos exibir mais um vídeo educativo. E o tema de hoje é parcelamento de débitos da conta de luz, trazendo o vídeo orientações aos consumidores sobre como solicitar esse serviço. Portanto, solicito à Secretaria-Geral que projete o vídeo. O orçamento do mês ficou apertado? O consumidor pode propor à distribuidora de energia o parcelamento dos débitos para pagamento em meses posteriores. Cabe à distribuidora dar o ok para renegociar o débito. Somente o titular ou representante legal pode solicitar o parcelamento à distribuidora de energia e precisa ser expresso nos canais de atendimento. As parcelas podem ser incluídas nas faturas dos meses subsequentes. No caso de unidades consumidoras classificadas como residencial de baixa renda, a distribuidora é obrigada a parcelar o débito pendente caso o consumidor solicite. Para todos, o atraso no pagamento implica a incidência de multa, juros de mora e atualização monetária e é resguardada a possibilidade de suspensão do fornecimento nos casos de seu inadimplemento. Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica. Projetado o vídeo, essa semana nós tivemos uma intercorrência grave no suprimento ao estado do Amapá e digo aos senhores que, antes de uma questão técnica, é uma questão social. Aneel apoia com equipe atuando em Macapá todas as medidas do governo federal para promover o pronto restabelecimento do suprimento de energia no estado do Amapá. A prioridade é resolver o problema das pessoas. E a Anel tem a atribuição de fiscalizar os agentes do setor, as geradoras, as distribuidoras e as transmissoras em todo o Brasil. Na transmissão, cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica, por meio de monitoramento de indicadores, fiscalizar 1.418 linhas de transmissão e 409 subestações da rede básica. A fiscalização da transmissão tem por base o monitoramento contínuo de indicadores de desempenho das transmissoras estabelecidos nos procedimentos de redes, que foram aprovados aqui na diretoria, e do desempenho dos equipamentos de linha de transmissão de todo o sistema interligado nacional. Essa atividade segue um cronograma anual e a modalidade técnico-comercial avalia a manutenção dos equipamentos, a operação e o atendimento aos consumidores. E, nesse contexto, a fiscalização dos serviços de eletricidade é composta pela execução de três etapas. Primeiro, um monitoramento, onde utiliza-se inteligência analítica para identificar indícios de prestação inadequada dos serviços concedidos, bem como do comportamento dos agentes que impõem maior risco ao setor elétrico e à sociedade. Temos a fase de análise, onde, nessa fase, uma vez necessária, ocorre inspeção in loco, onde a ANEL atua nos agentes para que haja regularização da prestação de modo celere e de baixo custo administrativo, por meio da pactuação de planos de resultados, em que são exigidas ações e o atingimento de netas. E, por fim, a terceira etapa é a ação de fiscalização in loco, que pode culminar com aplicações de sanções administrativas, como multas pecuniárias, e, inclusive, a caducidade da concessão. A ANEL, então, fiscaliza esses serviços por meio de pontos de controles preventivos. São identificados esses pontos críticos do sistema. Isso não é só feito pela ANEL, que não é a senhora de todos os itens, até por conta da imensidão da malha de transmissão, que tem milhares de quilômetros de extensão. Estamos falando de 155 mil quilômetros. A ANEL não consegue verificar sozinha a rede do Rio Grande do Sul ao Amazonas. A agência demanda dados sobre a segurança desse sistema e esses dados devem lhe ser repassados. Porém, diante de um caso grave, como o blackout do Amapá no último dia 3 de novembro, em que as consequências perduram até hoje, é aberta a fiscalização específica para apurar os incidentes. E, durante a apuração, a concessionária que explora a linha é notificada para fazer os esclarecimentos necessários, respeitando-se o princípio do contraditório da ampla defesa. Se for constatada falha no planejamento, na operação ou na manutenção, as penalidades vão de advertência até multa de 2% do faturamento da empresa, conforme estabelecido no artigo 10 da Lei 9.427, regulamentado pela Resolução 846 de 2019. Então, minhas senhoras e meus senhores, nós nos solidarizamos, aqui em nome de toda a diretoria desta agência, com o povo do Amapá, que está passando por toda essa dificuldade desde a semana passada. Nos cinco primeiros dias da ocorrência, que iniciou na noite de terça-feira, nós passamos quatro dias em Macapá. Tivemos lá na quarta e na quinta, na sexta, em Brasília, coordenando ações para restabelecer o serviço, e sábado e domingo, de novo, de volta ao Estado, para que as soluções transcorressem com agilidade e com eficiência. E digo a vocês que é uma preocupação de todos nós, claro, é reestabelecer imediatamente a normalidade do suprimento do Estado. Entretanto, a Agência Nacional de Energia Elétrica atua para que as causas desses episódios sejam devidamente levantadas, analisadas e comprovadas, permitindo, a partir de sua correta identificação, que medidas corretivas apropriadas sejam implantadas, para que isso não ocorra no futuro, mas também a Agência vai apurar com todo o rigor a responsabilidade dos atores envolvidos. Nós não vamos só apurar as causas da falta do serviço de energia no Amapá e apresentar as medidas corretivas dos defeitos, como também vamos apurar as responsabilidades e aplicar punições. Estamos, tenho certeza, todos 100% no momento comprometidos com as ações para reestabelecer o suprimento de energia no Amapá. O momento mostra que a população da região norte, que sempre se viu excluída, precisa saber que tão brasileira quanto todas as demais são. E por isso, todos os nossos... E por isso, nossos olhos se voltam no momento para a população do Amapá. Não descansaremos até que o povo amapapense tenha reestabelecido a totalidade do suprimento de energia elétrica do Estado e que todas as providências para apurar as responsabilidades dos atores envolvidos sejam tomadas e tomadas de maneira célere. retomando aqui o rito de nossa pauta, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 41ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, que foi a reunião passada. Está sem som, doutor Cristiano. Bom dia, senhores diretores. Aprova a ata. Aprova a ata, os diretores. Bom dia, senhores diretores. Eu também aprovo a ata e antecipadamente também agradeço os votos de feliz aniversário. Doutor André, muito obrigado. Eu também aprovo a ata e com todos concordando, declaro então aprovada a ata da 41ª Reunião Público Ordinária da Diretoria. Submeteu, senhores diretores, também a aprovação da ata da 40ª Reunião Público Ordinária da Diretoria, considerando que ela foi retirada da votação na sessão passada. Foi, então, em votação a ata da 40ª Reunião Pública. Aprovo a ata. Eu não estava presente, não. Foi feito o ajuste demandado pelo diretor Sandoval. Ah, perdão, não é a 40ª Reunião Pública, é a 9ª Reunião Extraordinária da Diretoria. Me expressei mal, então, só reajustando, submeto a votação dos senhores diretores a ata da 9ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Senhores diretores, aprovo a ata da 9ª Reunião Extraordinária. Eu também aprovo a ata. Eu também concordo com o texto e aprovo a ata. E, assim, todos concordando, declaro aprovada a ata da 9ª Reunião Pública Extraordinária da Diretoria da ANEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Parabéns ao doutor Sandoval. A 42ª Reunião Pública de Diretoria teve sua pauta publicada na quinta-feira, semana passada, com 29 itens, sendo que os itens de 9 a 29 são itens de bloco. Para esses processos, todos os atos e votos foram disponibilizados previamente no momento da publicação dessa pauta. Foram retirados da pauta os itens 10, 12, 15 e 18. Há pedido de destaque para os itens 20, 22 e 29 e há sustentação oral para os itens 7, 20, 22 e 29. Um ponto a respeito do item 22 é que a sustentação oral apresenta um questionamento a respeito da regra geral das autorizações de produtores dependentes e não em relação ao caso concreto que está sendo deliberado ali. Nesse sentido, eu pergunto ao diretor-geral se ele é mantido como destaque. Bom, a gente aqui entende que como a pessoa que pediu não é parte do processo, logo deve ser indeferido o pedido de sustentação. Mas eu questiono a Procuradoria-Geral para que apresente sua opinião. Sr. Diretor-Geral, apesar de ser louvável a iniciativa do pedido de sustentação oral, no entanto, a sustentação oral deve ser reservada às partes formalmente admitidas como interessadas no processo, o que não é o caso. Então, a Procuradoria opina pelo indeferimento. Então, também a gente acata a manifestação da Procuradoria, considerando que o pedido não é proveniente de uma parte direta no processo. E como aqui não estamos discutindo uma norma ampla, estamos tratando aqui da aplicação da norma, ela é restrita às partes diretas do processo, então fica indeferido o pedido de sustentação oral. Então, nesse sentido, a ordem de deliberação dos processos será iniciada pelo bloco, seguindo o item 29, item 1, item 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 20. Então, submeto aos senhores diretores o julgamento dos itens escritos no bloco desta reunião pública em votação. Senhores diretores, aprovo o bloco. Senhores diretores, eu aprovo o bloco também. Senhores diretores, eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Também aprovo o bloco e, assim, proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, por unanimidade dos votantes, pela aprovação dos itens do bloco da 42ª reunião pública ordinária da diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Então, item 29, processo 48, 500, 00, 45, 63, 2020, 14. Autorização e estabelecimento de parcela da receita anual permitida à RAPI, referente a reforços e instalações de transmissão, sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, e a pedir sustentação oral. Primeiramente, bom dia aos diretores. Agora, na nossa ordem de fala, também externar aqui as nossas felicitações ao doutor Sandoval, pedir a Deus que sempre o proteja, sempre o conceda muita saúde, e que continue essa carreira brilhante como regulador, como diretor da agência, sempre buscando o bem comum da coletividade. Parabéns, doutor Sandoval, felicidades, e o convite do almoço a gente continua aguardando. Aliás, hoje o convite do almoço é duplo, um de despedida do doutor Cristiano, outro de aniversário do doutor Sandoval. Então, hoje a gente não precisa nem abrir a carteira. Tem que dividir, ainda bem que eu vou dividir a conta, não é, Cristiano? Ponto bom é que eu e o doutor André, a gente não precisa nem abrir a carteira hoje. Senhores diretores, processo 48.545.63.2020-14, trata-se de autorização e estabelecimento de parcela de receita anual permitida RAP, referente a reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista. Esse processo já está com voto disponibilizado no bloco, mas eu vou me permitir aqui fazer um breve histórico antes da gente ter a sustentação oral que foi solicitada ao processo. Em 2 de outubro de 2020, a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, emitiu a nota técnica 644, em que trata de autorização e estabelecimento de parcela da receita anual permitida RAP, pela realização de reforços em instalações de transmissão sob responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, contrato de concessão 5.9 de 2001. A Superintendência recomendou que a Diretoria autorize a CETEP a realizar os reforços com receita prévia listada no anexo 1, com os respectivos valores para as parcelas adicionais de RAP, de acordo com os cronogramas estabelecidos no anexo 2, além de realizar os reforços sem receita prévia listada no anexo 3. Os empreendimentos em análise estão relacionados na tabela 1, onde são apresentados o plano em que constam as datas da necessidade, os prazos para a entrada em operação comercial, o número de processos na ANEL, a referência do ofício de solicitação, informações encaminhadas pela ANEL à empresa e a resposta contendo as informações encaminhadas pela concessionária. Aqui consta toda a lista. Em 9 de outubro de 2020, o processo foi a mim distribuído. Em 15 de outubro de 2020, a advocacia Luiz Felipe solicitou que a ANEL revisitasse os objetos lote 378 do leilão de transmissão 1 de 2020, para neles incluir instalações constantes no relatório EPE-DR-E-047-2019, no estudo RMSP final, elaborado pela empresa de pesquisa energética, em que fosse suspensa a autorização em análise. Em 19 de outubro de 2020, a SCT e a Secretaria Executiva de Leilões encaminharam o Memorando 221-2020, a SCT-Céu-Anel, em que ratificaram a recomendação apresentada pela SCT, em coordenação com o planejamento setorial, no sentido de que as instalações objeto deste voto, por caracterizarem reforços em instalações existentes de concessionária de transmissão, devem ser autorizadas nos termos da nota técnica 644 de 2020, bem como no sentido da manutenção do atual escopo dos empreendimentos, inclusos no lote 378 do edital do leilão número 1 de 2020. Em 21 de outubro de 2020, o Tribunal de Contas da União expediu o acórdão 2821 da relatoria do ministro Benjamin Zimler, em que os ministros consideraram que, sob o ponto de vista formal, a ANEL atendeu aos requisitos previstos no artigo 3º e 8º da Instrução Normativa 81 de 2018, para desestatização de que trata o leilão ANEL 1 de 2020, e que, dentro do escopo da presente análise, não foram constatadas irregularidades ou impropriedades que desaconselhem o regulador no prosseguimento do referido processo. É o relatório, senhores diretores. A sustentação oral será feita pelo senhor Luiz Felipe Miguel, representante da advogacia Luiz Felipe. Sem áudio. Excelentíssimo senhor diretor-geral desta respeitável Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, na pessoa de quem aproveito para cumprimentar os demais integrantes desta ilustre diretoria, venho à ilustre presença de vossas excelências, requerer seja dado destaque ao item 29 da pauta da reunião agendada para amanhã, 10 de novembro de 2020, processo número 48500.004563-2020-14, no qual se discute possível autorização para execução direta de serviços, a título de reforço à concessionária ISA-CETEP, em montantes estimados pela IPE em até R$ 400 milhões, com impactos na proposta da futura licitação a ser realizada por esta agência. Entendemos que essas obras podem e devem ser licitadas conjuntamente com as obras que fazem parte dos lotes 3, 7 e 8 do leilão de transmissão número 001 de 2020. Se, por sua vez, forem autorizadas, haverá prejuízo à modicidade tarifária na medida em que obras não serão submetidas a procedimento competitivo, que nos casos recentes de leilões de transmissão têm apresentado deságio de até 60%. E prejuízo à competição do próprio leilão 001 de 2020, na medida em que será gerada distorção competitiva em razão de uma economia de escala em favor da ISA-CETEP, que dificilmente será transposta e superada por outras eventuais interessadas em participar do certame. A decisão da ANEEL em relação a esse tema é de extrema relevância, pois produz impactos significativos não apenas para as obras objeto do processo em referência, como também para o leilão 001 de 2020. O interesse da peticionante decorre dos impactos tarifários potencialmente negativos para todos os usuários do Sistema Interligado Nacional, que a eventual decisão da agência de não submeter as obras a procedimento licitatório tendem a causar. Trazemos a atenção, em vossas excelências, que o Tribunal de Contas da União está, inclusive, analisando a questão de tais reforços. Apresentamos manifestação no âmbito do TC 003-238-2022, que tinha por objeto o processo de desestatização referente ao leilão 001 de 2020. A questão do enquadramento das obras acima como reforços, ou no âmbito da licitação, foi encaminhada para ser analisada no âmbito da Auditoria Operacional junto à ANEEL e demais entidades do setor elétrico, atualmente em curso e a cargo do Tribunal de Contas da União, nos áudios do TC 035-319-2020-8, relatada pela Excelentíssima Ministra Ana Raiz, após decisão do Excelentíssimo Ministro Benjamim Zina. Assim, o TCU identificou que os pontos levantados pela representação eram relevantes e deveriam ser apreciados especificamente no âmbito do processo de auditoria em curso no Tribunal. Os valores representados pelas obras em questão já são da ordem de R$ 157 milhões. Neste montante, não estão explícitos os vultosos investimentos adicionais necessários para retrofits da subestação Miguel Reale e Ramon Reberte e apontados no estudo da EPE, e desde já em vias de serem autorizados sem estabelecimento prévio de receita. Conforme acima destacado, a EPE estimou esse conjunto de obras em cerca de R$ 400 milhões. Esses valores, aliás, são muito mais vultosos do que os praticados pela ANEEL em processo de autorização, conforme baliza fixada pela própria SCT, qual seja, o valor médio de R$ 21 milhões. As obras autorizadas não envolvem subestações convencionais isoladas a ar, mas sim de subestações compactas isoladas a gás, que devem operar como um sistema coeso e não como equipamentos independentes. Ressaltamos que as subestações Miguel Reale e Ramon Reberte estão em operação desde 1978, totalmente depreciadas, com inexistência de peças de reposição, sendo a troca das subestações isoladas a gás, provavelmente a única solução possível. Sendo assim, essa claramente não é uma atividade de baixo impacto para o sistema. Ademais, autorizar para a ISA-CETEP proporcionaria a ela uma economia de escala. Com efeito, a autorização prévia e precipitada das obras à concessionária de modo algum agregaria maior competitividade ao certame. O resultado produzido seria exatamente o oposto, isto é, o favorecimento à economia de escala à detentora das instalações, inviabilizando a disputa com os demais interessados. Em segundo lugar, a tentativa de autorização das obras de forma concomitante com o leilão, tantas vezes expressa ao longo do processo administrativo, reitera que as obras estão relacionadas entre si e que, portanto, poderiam e, de fato, deveriam ser licitadas em conjunto. Segundo estudos de mercado já apontados, os danos potenciais aos usuários dos serviços podem ser estimados em mais de R$ 80 milhões por ano pelo período de duração da autorização de reforço, quando cotejado com os potenciais deságios na licitação e também os impostos incidentes sobre as operações. Trata-se de impacto substancial, que supera o escopo completo do lote 3, o que exigiria detido e pronunciamento fundamentado por parte da ANEEL, caso insiste em excluir objeto tão relevante da regra que a realização de licitação pública. Diante disso, em princípio, as obras não devem ser objeto de uma simples autorização de reforço, pois devem ser submetidas à regra geral de licitação, sob risco, inclusive, do contrário, estar sendo gravemente restringida a ampla competição pelo mercado no certame licitatório quando da disputa, ou até inexistência de disputa, pelos lotes 3, 7 e 8 do leilão de transmissão 001 de 2020. O processo de autorização nº 48.500.0045.63.2020-14 não deve prosseguir, de modo que requer-se sua suspensão imediata. Requer-se ainda que a classificação das obras seja revista em articulação com o Ministério de Minas e Energia, de modo que elas possam ser devidamente licitadas, em conjunto com o objeto já compreendido pelos lotes 3, 7 e 8 do leilão de transmissão 001 de 2020. Nesses termos, peço deferimento e me coloco à disposição desta respeitável agência para o que se fizer necessário. Grato pela atenção. Agradecemos a sustentação oral realizada pelo representante da CETEP e passamos a palavra à Procuradoria. Muito bom dia, senhor Diretor-Geral, senhores diretores, senhor Diretor-Relator. A Procuradoria não foi consultada nesse processo específico, mas da sustentação oral e da leitura do relatório, se observa que é claramente uma situação de reforço. A ANEL tem uma governança muito rígida na identificação do que é passível de ser licitado e a regra deve ser a licitação, mas há as situações em que deve haver autorização para a realização de investimentos pela própria concessionária na qualidade de reforço e melhoria. E essa análise foi realizada não só pela ICT, como pelo próprio TCU, diante de notícia que foi enviada, inclusive, pelo próprio titulado, da sustentação oral e denúncia essa que foi rejeitada. Então, com essas palavras, eu devolvo ao diretor-relator. Senhores diretores, conforme inicialmente a gente já havia falado, o voto estava disposto desde quinta, mas a gente também tem uma sustentação técnica das nossas áreas técnicas no tocante a esse processo. Eu vou pedir para o nosso secretário-geral, doutor Dana, para que passe a apresentação técnica. Olá, sou a Thais da SCT e apresento os pontos mais relevantes da instrução da autorização e estabelecimento da receita adicional referente à implantação de reforços e instalação de transmissão sob responsabilidade da CETEP. A necessidade desses reforços foi apontada pelo planejamento setorial no estudo de planejamento que recomendou os empreendimentos objeto dos lotes 7 e 8 do leilão de transmissão 1 de 2020. Destaco na tela o escopo dos lotes citados. Além de permitir o atendimento ao critério N-1, no horizonte de longo prazo para a capital paulista, a implantação das obras indicadas do autossistema elétrico da região de dois novos pontos de conexão e propicia o fechamento de um anel em 345 kV nas linhas de transmissão que atendem São Paulo, para aumento de confiabilidade. O fechamento deste anel provoca a superação na capacidade operativa de diversos disjuntores de 345 kV das subestações locais, Para possibilitar a logística dos desligamentos dos disjuntores superados, será necessário reforço em transformação nas subestações Leste, Miguel Reale e Ramon Hebert. Por meio do ofício número 218 de 2020, o Departamento de Planejamento Energético da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia solicitou ao ANEL adotar as providências para instrução do processo de autorização para implantação dos reforços descritos e apresentados nesta tabela, de modo que sejam autorizadas concomitantemente com as obras que serão leiloadas no leilão de transmissão número 1 de 2020. Deverá ser instalado o terceiro transformador 345-88 kV e o terceiro transformador 345-20 kV na subestação Miguel Reale, o quarto transformador 345-88 kV na subestação Ramon Hebert e o quarto transformador 345-88 kV na subestação Leste. Além disso, foi indicada a substituição de disjuntores e equipamentos associados de 345 kV nas subestações Miguel Reale, Ramon Hebert, Leste, Baixada Santista e Interlagos. Em conformidade com a Resolução Normativa nº 443 de 2011, que, dentre outras providências, estabelece a distinção entre reforços e melhorias, a implantação dos transformadores foi enquadrada como um reforço com estabelecimento prévio de receita nos termos do inciso 1 do artigo 3º desta resolução, por se tratar de aumento de capacidade de transmissão em serviço existente. Já a substituição dos disjuntores e equipamentos associados foi enquadrada como um reforço sem receita prévia nos termos dos incisos 4 e 5, que se refere à instalação de equipamentos para adequação ou complementação de módulo de conexão, entrada de linha ou módulo geral em função de alteração da configuração da rede elétrica e a substituição de equipamentos por superação de capacidade operativa. Para esses reforços, a receita será estabelecida no reajuste de receita após a implantação e entrada em operação comercial das obras. A RAP pela implantação dos transformadores foi estabelecida em conformidade com o submódulo 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária, resultando em uma receita adicional de R$ 24.086.831,25 para a CETEP. Estão sendo considerados os prazos de implantação indicados como necessários pela CETEP, sendo 48 meses para os transformadores de Miguel Reale e Ramon Herbert e 42 meses para o transformador da subestação Leste. Para a substituição dos disjuntores, o prazo foi de 54 meses nas subestações Miguel Reale e Ramon Herbert e de 48 meses nas demais subestações. Obrigada! Agradecemos a Thais pela apresentação técnica no qual essa relatoria tem acompanhado o entendimento e, novamente, considerando a disponibilidade do voto, eu vou fazer apenas um ponto de atenção aqui no tocante à sustentação oral proferida pelo Dr. Luiz Felipe, a qual a gente, em primeiro momento, agradece pelos argumentos trazidos. Naturalmente, todo argumento tem a sua finalidade de ser e contribui para a deliberação da matéria, e, sobretudo, novas reflexões, novos pontos de vista daquilo que, a priori, nós estamos encaminhando. Mas, neste momento, nós não observamos nenhum elemento e nenhum fundamento que sustentasse a suspensão da deliberação do processo, sobretudo o deferimento do pedido do Dr. Luiz Felipe. Portanto, passamos aqui algumas considerações. Uma das sustentações é que ainda haveria interdependência entre as instalações indicadas para autorização e aquelas encaminhadas para licitação, o que seria suficiente para comprovar que todas as instalações deveriam ser licitadas. Assim, alegou que haveria um fatiamento das obras indicadas nos estudos do planejamento. Em que, pese compreender a tese ora defendida pelo Dr. Luiz Felipe, senhores diretores, é importante frisar que as instalações a serem autorizadas não teriam a função de prestação de serviço público por si só, pois não são funcionalmente independente das instalações existentes. E não poderiam, por exemplo, montar um lote separado de leilão, pois simplesmente não existe o serviço de transmissão a ser prestado por tais equipamentos e obras, já que são pedaços de instalações e serviços já otorgados. No caso da substituição de disjuntores e equipamentos associados a módulo de manobra, estes compõem a função de transmissão de um equipamento principal ou linha de transmissão associada. Conforme definido pela resolução 191 de 12 de dezembro de 2005, não sendo razoável a dissociação operativa da função de transmissão existente, restando clara a caracterização como reforços em instalações existentes. As áreas técnicas ressaltaram que tanto a empresa de pesquisa energética, quanto o Ministério de Minas e Energia, juntamente com a ANEL, analisaram a viabilidade técnica e econômica, de forma a alocar adequadamente os riscos construtivos, e os das operações a permitir a integração otimizada das instalações de transmissão, e assim procuraram, de forma coordenada, encaminhar para a licitação as obras que já apresentem viabilidade técnica e econômica para autorização, aquelas que não apresentam uma ou a outra. E aqui a gente cita, a despeito da licitação da subestação Porto Alegre IV, prevista no edital, ressalto que se trata de revitalização integral da subestação, com troca de todos os equipamentos e dos módulos associados, caracterizando, assim, uma nova subestação ou mesmo local existente, sem falar que nós estamos falando de um novo modelo de tecnologia a ser imprimido na subestação Pau IV, ali em Porto Alegre. O que aqui se tenta levar ao entendimento, ora, explosado na sustentação oral, é que nós poderíamos imaginar que também parte desses ativos da ISACETEP poderiam ser considerados ativos que já estavam depreciados e, portanto, poderiam ser relicitados completamente. O que feriria de morte o que a gente tem como princípio básico, que é a modicidade tarifária? O fato de um equipamento ultrapassar sua vida útil, ultrapassar sua vida regulatória, não significa dizer, em mesma régua, o tempo útil. Então, nós já temos até um ambiente de deliberações dentro dessa Casa, sob a relatoria do doutor Sandoval, que nós estamos a analisar essa questão de vida útil desses equipamentos e vida regulatória. Então, senhores diretores, feitos esses esclarecimentos, e a partir de tais argumentos, e do que consta no processo 48.500, 4.563 de 2020, traz 14, voto pela emissão da resolução, conforme minuta anexa, que autoriza a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Issa CETEP, perdão, Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista CETEP, contrato com a sessão 059 de 2001, a realizar os reforços com a receita prévia listada no anexo 1, com os respectivos valores das parcelas adicionais de RAP, de acordo com os cronogramas estabelecidos no anexo 2, além de realizar os reforços sem receita prévia listadas no anexo 3. É o voto, senhores diretores. Em discussão? Só para benizar o diretor Efraim pelo voto, e também fazer um breve comentário a respeito da sustentação oral. Quando a gente observa os itens que estão sendo autorizados, eles são elementos e itens típicos de autorização. O que talvez pode chamar a atenção é o valor, mas, claro, nós estamos falando da área São Paulo. Então, é uma área que demanda muitos investimentos. Essas subestações são subestações, de fato, antigas, que atendem o coração da capital do Estado de São Paulo, e que são, como foi bem explorado pelo diretor Efraim, são autorizações típicas, transformador e conexões associadas. Então, não acho também que haja nenhuma correlação com relação ao caso de Porto Alegre 4, uma vez que, naquele caso, vai ser reformada toda a subestação. Nesse caso, não. É apenas um reforço. É um transformador a mais em cada uma dessas instalações. Então, não vejo nenhuma aderência ao que foi falado. A instrução técnica que foi feita da ANEL segue o que sempre foi feito, não tem nenhuma inovação aqui, o que foi atestado já em uma primeira análise pelo Tribunal de Contas da União. E o fato de haver uma segunda análise por conta do tribunal não pode paralisar aqui os nossos processos. Afinal, de contas, o controle feito pelo Tribunal de Contas ele é a posteriori dos atos da agência. Tenho muita segurança com o que está sendo trazido aqui para a discussão do colegiado. Também me associo às colocações feitas pelo diretor Sandoval. E, como disse nosso procurador-geral, a regra é a licitação. Entretanto, uma vez muito bem fundamentada em situações excepcionais, isso pode ser caminhado para autorização. E aqui é um caso que foi encaminhado para autorização. Teve uma primeira análise do Tribunal de Contas da União. E nós também não podemos parar o processo aguardando uma segunda análise. A matéria está, de acordo com o relato do diretor Efraim, e sua fundamentação muito bem justificada. E também tenho todo o conforto em caminhar essas instalações para autorização. Então, em votação. Acompanho o voto proferido pelo diretor Efraim. Eu também acompanho o voto do doutor Efraim. Também acompanho o voto do relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu pela missão de resolução que autoriza a Companhia de Transmissão de Energia Elétrica, CETEP, detentora do contrato de concessão número 59-2001, a realizar os reforços com receita prévia listados no anexo 1, com os respectivos valores das parcelas adicionais de RAP, de acordo com os cronogramas estabelecidos no anexo 2, além de realizar os reforços sem receita prévia listados no anexo 3. Próximo item. Item 1. Processos. 48500-5843-2019-14, 48500-5842-2019-61, 48500-5844-2009-51-2019-51, e 48500-005845-2019-03. Recursos administrativos interpostos pelas empresas Ourilândia do Norte, Transmissora de Energia SEA ONTE, e Chimarrão Transmissora de Energia SEA ACTE, em faixa de despacho número 1404-2020, emitido pela Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição SCT, que estabeleceu os valores devidos aos interessados pela elaboração dos relatórios R2, R3 e R4, com referência em maio de 2020, relativos ao relatório R1. Estúdio de Atendimento Elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul, Região Metropolitana de Porto Alegre, volume 2, as obras estruturantes, diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, não há pedido de sustentação oral. Senhores diretores, esse processo foi relatado na reunião anterior, e nós chegamos até o ambiente de discussões, e naquele momento nós retiramos o processo de pauta, tendo em vista uma ponderação trazida pelo doutor Sandoval no tocante a qualquer adiantamento, a revisão da resolução normativa 594, e nós revisitamos todo o voto, no sentido de que não haja nenhum tipo de menção ou nenhum tipo de sinalização de adiantamento de qualquer decisão da 594, que ora está também sob relatoria do então diretor Sandoval. E aqui nós estávamos a discutir com relação aos valores que são ressarcidos em sede dos relatórios R2, R3 e R4, que estarão sendo utilizados no leilão de 2020. Naquele momento nós estávamos a discutir sobre a questão do fator que é aplicado de forma individualmente a cada relatório que o Ministério de Minas e Energia encaminha e solicita das empresas que elaboram os relatórios. Novamente, a gente juntou ao processo a carta que foi solicitada ao Ministério de Minas e Energia, onde o Ministério afirma que foi encaminhado de forma individual para cada uma das obras e que o fator K deverá ser verdadeiramente pago de forma individualizada. Então, nós voltamos aqui, eu trago aos senhores diretores, não há necessidade de nova leitura do voto, porque foi na reunião passada e a gente estava em sede de discussão. O meu ponto que, naquele exato momento, eu queria revisitar, era essa questão de se a gente estava fazendo alguma previsão com relação a 594, o que verdadeiramente ajustado é que o voto não há nenhuma menção nem que pese uma tomada de decisão vincular qualquer questão a 594, mas também já adiantando o meu posicionamento e a reflexão que realmente a 594 merece uma atenção desse colegiado, uma atenção dessa casa, sobretudo para que nós não venhamos a ter no futuro nenhuma dúvida e que também não paire nenhum elemento que possibilite atrapalhar a elaboração desses relatórios que são extremamente cruciais para o leilão. Em que pese, senhores diretores, aqui eu ter uma reflexão um pouco mais estrutural. Acredito que esses relatórios, até mesmo para sanar qualquer tipo de problema nesse colegiado que nós já enfrentamos alguns temas, esses relatórios, eles deveriam ser elaborados pela empresa de pesquisa energética. Alega-se que a EPE não tem estrutura para tanto. Eu acredito que, da mesma forma que nós ressarcimos por meio do leilão as empresas que realizam esses relatórios, eu acho que a gente precisa articular junto com o Ministério de Minas e Energia e com os demais órgãos necessários para que nós venhamos a munir e propiciar para que a empresa de pesquisa energética tenha condições de elaborar esses relatórios, porque eu não tenho dúvida. Nós vamos ter aí, sobretudo, uma qualidade e um nivelamento de informações muito mais pública, muito mais público e muito mais adequado para o ambiente dos nossos leilões. E aí não gerando qualquer dúvida no ambiente de governança, de quem elabora, quem participa, enfim. Então, é um ponto de reflexão que eu trago aqui para os senhores. Feito essas considerações, eu trago aqui ao ponto do dispositivo de voto, novamente, eu vou adentrar no mérito do dispositivo de voto, apenas para a gente poder rememorar o que estava sendo decidido naquela sentada. A partir de tais argumentos e do que consta no processo 48.500, 5.842 de 2019, 5.843 de 2019, 5.844 e 5.845, naquele momento, nós votamos por conhecer e, no mérito, dar provimento aos recursos administrativos interpostos pela empresa Ourilândia do Norte, transmissora de energia ONTE, e Chimarrão, transmissora de energia, em face ao despacho 14.04.2020, emitido pela SCT, que estabelece os valores devidos, interessados pela elaboração dos relatórios R2, R3 e R4, com referência a maio de 2020, relativo aos relatórios R1, estudos de atendimento elétrico ao Estado do Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre. Estabelecer que os novos valores de ressarcimento referentes aos estudos R2 e R3, da ONTE e Chimarrão, conforme tabela 1 deste voto, em reconsideração aos valores publicados no despacho 14.04.2020, estabelecer para consideração do leilão de transmissão 1 de 2020, os novos valores de ressarcimento referentes aos estudos R2 e R3 das empresas afetadas por esta decisão, conforme tabela 2, 3, 4, 5, 6 e 7 deste voto, em reconsideração aos valores publicados nos despachos 178.2020, número 1378.2020, 59.2020, 1589.2020, 115.2020, 115.2020 e número 189.2020, respectivamente, e determinar a SCT que proceda o recálculo dos valores de ressarcimento dos demais relatórios R2 e R3, afetados por esta decisão, que serão utilizados nos próximos leilões e que compõem também o despacho 14.04.2020. era o voto, senhores, que nós estávamos a discutir e deliberar na reunião anterior. Em discussão? Só fazer um comentário a respeito da sugestão que o doutor Efraim deu de eventualmente passar, atribuir todos esses relatórios de planejamento para o AREPE. Nós tivemos nas discussões com relação à norma, revisão da 594, nós tivemos reunião com o então secretário de planejamento, o doutor Reive, e sugerimos isso, porque é senso comum aqui da agência que seria interessante que a EPE fosse responsável. Inclusive, nessa revisão, nós estamos atribuindo uma remuneração para o R1, que não era ainda remunerado, e que os demais relatórios da EPE eventualmente poderiam fazer. Mas, de fato, relataram dificuldades operacionais, e como, por se tratar de uma decisão, de uma etapa preliminar à regulação, propriamente dito, que é a etapa do planejamento, nós não temos a possibilidade de impor ou colocar esta obrigação em regra. Isso teria que ser uma solução consensada entre o Ministério, o EPE e a agência. Naquele momento, a EPE entendeu, talvez avaliando a sua estrutura de pessoal, que ela não teria como fazê-lo. Mas essa proposta, em essência comum, que seria o melhor caminho para o encaminhamento da solução. E, no caso concreto, eu também pedi, na discussão, que realmente houve uma avaliação preliminar de que a decisão, de alguma forma, afrontaria o que nós estamos encaminhando. Mas está perfeitamente esclarecido que não. E, na realidade, a norma vai dar, vai clarificar que, a partir da aprovação da norma, o tanto os custos fixos como os variáveis serão divididos. Neste momento, não. Seria apenas os custos variáveis. E os custos fixos ficariam por conta da empresa que fez os relatórios, que é tal qual o encaminhamento do diretor Efraim. Bom, senhores diretores, aqui me associo também à fala aqui do diretor Sandoval. Diretor Efraim, entendo que o locus mais adequado, o locus institucional mais adequado para realizar e contratar esse estudo seria a EPE. Então, eu entendo que dificuldades de caráter administrativo não deveriam ser óbvios a se pensar e estruturar esse processo e que se tenha um orçamento ou que se tenha os mecanismos para que esses estudos sejam ali naquele órgão, que é um órgão de pesquisa e de estudos de pesquisa que eles possam realizá-los com mais proficiência. Eu reitero aqui a pergunta que eu havia feito na reunião passada, se bem me recordo, diretor Efraim, esse é o primeiro momento que a gente enfrenta essa discussão aqui no âmbito da agência. Então, só confirmando esse ponto. É a primeira sentada que a diretoria delibera sobre este ponto com relação à interpretação da 594 atual. Perfeito. Então, porque eu particularmente entendo fundamental a abordagem da decisão exatamente no primeiro momento, porque a gente não deixa que se crie o fato consumado ou o precedente. Se a gente não concorda, o momento de se falar é na primeira oportunidade. Então, estaria muito bem colocado. acho que tem um ponto que não sei se valeria, mas eu acho que é um âmbito extra a decisão desse colegiado, senhoras diretores. É uma recomendação dessa casa com relação à EP. Eu lembro lá, doutor André, a gente discutindo o Manuel da Nóbrega e Domênico Rangoni, em que eu fui relator de um processo em que a EP, pela estrutura governamental, conseguiu encontrar caminhos de um projeto alternativo que se viabilizou e que criou uma possibilidade de viabilidade naquele momento ali de dificuldade. Então, eu acredito que a gente, eu acho que precisa de uma articulação aí, agência, MME, junto com a EPE, para a gente criar esse ambiente de favorabilidade para que a EPE possa, nós possamos criar as condições necessárias para que a EPE proceda com a realização desses estudos. Eu não tenho dúvida, a gente vai diminuir, doutor Cristiano, sobremaneira, discussões relacionadas a projetos. Eu acredito que a gente vai ter ali um nível de projeto, nós vamos ter uma governança um pouco mais arrojada, nós vamos tirar algumas dúvidas dos caminhos, nós vamos tirar dúvidas que verdadeiramente permeiam alguns processos que chegaram nessa casa. Então, eu acho que a gente hoje está tentando resolver a 594, doutor André, mas eu acho que tem uma questão estrutural um pouquinho mais embaixo para que a gente possa resolver isso e dar a cabo uma solução e que essa casa não precisa mais discutir esse ambiente e ressarcir a EPE. Os custos estão dentro do leilão. Seria algo extremamente adequado e sem falar que nós fortaleceríamos o planejador do nosso setor elétrico, que a gente precisa estar sempre fortalecendo e dotando das melhores estruturas para que nós não venhamos a ter nenhum tipo de incômodo no suprimento do setor elétrico brasileiro. Perfeito. se temos a convicção que institucionalmente o melhor agente que deveria fazer esses estudos é a EPE, vamos levar de maneira estruturada essa discussão ao Ministério de Minas e Energia, do qual também concordo e assim entendo que não é questões operacionais que devem mudar o encaminhamento. Acho que a gente, em conversa com o Ministério, a gente busca criar essas condições operacionais para que a EPE possa realizar esses estudos. Excelente. Acho que, contando com o patrocínio de todos os diretores, a matéria está ainda em discussão, em consulta pública. Ela foi encerrada sob o ponto de vista de recebimento de contribuições, mas na nossa agenda regulatória, doutor André, ela está prevista para o fim do primeiro semestre de 2021. Então, temos tempo hábil suficiente para fazer essas discussões. Eu já agradeço o apoio dos ilustres colegas. O que, se tiver esse apoio, então, muda completamente a questão da deliberação da 594, correto? Show de bola. Então, em votação. Acompanho o relator. Eu também acompanho o voto do doutor Efraim. Eu também voto como votou o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e no mérito dar provimento aos recursos administrativos interpostos pelas empresas Ponte e Chimarrão transmissora de energia em face ao despacho 1404-2020 emitido pelo SCT que estabelece os valores devidos interessados pela elaboração dos relatórios R2, R3 e R4 com referência em maio de 2020 relativos ao relatório R1 estudo de atendimento elétrico ao estado do Rio Grande do Sul região metropolitana de Porto Alegre estabelecer os novos valores de ressarcimento referentes aos estudos R2 e R3 da ONT e da Chimarrão conforme tabela 1 do voto em consideração aos valores publicados no despacho 1404-2020 em reconsideração aos valores publicados no despacho estabelecer para consideração no leilão de transmissão 2020 os novos valores de ressarcimento referentes aos estudos R2 e R3 das empresas afetadas por essa decisão conforme as tabelas 2, 3, 4, 5, 6 e 7 do voto em reconsideração aos valores publicados no despacho 178-20 1378-20 59-20 1589-20 115-20 189-20 respectivamente e determinar a SCT que proceda o recálculo dos valores de ressarcimento dos demais relatórios R2 e R3 afetados por essa decisão que serão utilizados nos próximos leilões que compõem também o despacho 1404-2020 próximo item item 2 processo 48 500-00-42-70 2020-37 manifestação da companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica a CEGT em relação à nota técnica número 544-2020 das pretenências de concessões permissões e autorizações de transmissão e distribuição SCT e das pretenências de gestão tarifária SGT que tratou da redução unilateral de escopo e do reequilíbrio econômico-financeiro do contrato número 55-2001 em razão da licitação da solicitação Porto Alegre 4 conforme parecer número 484-2019 da Procuradoria Federal Junta Anel APF do despacho número 4-2020 da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento e Energia do Ministério de Minas e Energia e do edital do leilão número 1-2020 diretor-relator Efraim Pereira da Cruz não há pedido sustentação oral A Companhia Estadual de Geração da Transmissão de Energia Elétrica CEGT é concessionária de prestação de serviços de transmissão de energia elétrica por meio do contrato de concessão número 55 de 2001 cujo objeto entre outras instalações de transmissão é a subestação 230-138KV Porto Alegre 4 O primeiro termo aditivo deste contrato celebrado em 4 de dezembro de 2011 prorrogou o prazo do contrato de concessão número 55 de 2001 por 30 anos estabelecendo novas condições contratuais As instalações existentes da subestação Porto Alegre 4 já estão em final de vida útil regulatória sendo necessária sua revitalização completa conforme apontado no estudo de atendimento elétrico ao estado Rio Grande do Sul região metropolitana de Porto Alegre elaborado pela empresa de pesquisa energética EPE inicialmente constou do plano de outorgas de transmissão de energia elétrica POT 2018 emitido pelo MME a autorização de reforços na SE Porto Alegre 4 sobre responsabilidade da CEGT e com data de necessidade imediata O reforço consistia em substituição dos 5 transformadores lógica de transferência automática de carga na contingência de um dos transformadores de 233.8 substituição do atual barramento 230 KV por duas barras simples de duas barras simples para barra dupla e quatro chaves capacitor em derivação 13.8 KV 7 3,6 MVAR trifásicos e conexões três entradas de linha de 230 56 entradas de linha em 13.8 dentro de suas obrigações regimentais que consistem em avaliar a instrução técnica e econômica prévia para o processo licitatório e a gestão de atos autorizativos como a autorização de reforços a SCT ponderou mediante nota técnica 728 de 19 pela viabilidade e conveniência de solicitar a modernização e substituição dos equipamentos da subestação Porto Alegre 4 tendo em vista que não foram identificadas restrições legais ou contratuais e que há algum ganho advindo do processo licitatório possibilitando a prestação de serviço público de transmissão a preços menores e em prazo adequado em relação ao processo convencional de autorização nesta linha submeteu a análise a Procuradoria Federal junto a ANEL com vistas a avaliação da conformidade jurídica a Procuradoria opinou por meio do parecer 484 de 2019 pela possibilidade jurídica de redução unilateral do escopo do contrato de concessão 55 de 2001 desde que mantido o equilíbrio econômico financeiro da concessão mediante análise a ser feita pela SCT com base nos artigos 9º parágrafo 4º da lei 8987 combinado com o artigo 65 da 866 além disso manifestou pela competência da ANEL em promover a licitação das obras de substituição dos equipamentos e módulos de manobra da subestação Porto Alegre 4 eis que eis que está sendo respeitada a competência do Ministério de Minas e Energia no que tange a necessidade do planejamento com conhecimento da análise técnica e jurídica realizada pela ANEL com a avaliação da conveniência da licitação da subestação existente juntamente com o novo setor de 69 a SPMME decidiu pela licitação da revitalização completa dos setores de 230 e 138 da subestação Porto Alegre 4 por meio do despacho 4 de 2020 a CEGT impetrou recurso contra a decisão sendo assim a revitalização completa com a substituição dos módulos e equipamentos atualmente sob concessão da CEGT na subestação Porto Alegre 4 compõe o lote 5 do leilão 1 de 2020 cuja minuta digital foi aprovada sem ressalvas pelo Tribunal de Contas da União por meio do acórdão 2821 de 2020 o novo contrato de concessão contemplará a administração operação e manutenção das instalações existentes e das novas instalações da subestação Porto Alegre 4 pelo período da concessão de 30 anos diante diante da deliberação pela aprovação do edital número 1 de 2020 da ANEL sob minha relatoria restou a SCT a determinação para que procedesse a instrução do presente processo para redução unilateral do escopo do contrato de concessão 55 e o seu reequilíbrio econômico financeiro naturalmente com um amplo processo do contraditório proferido oportunizado a CEGT em cumprimento a determinação a SCT e a superintendência de gestão tarifária propuseram mediante nota técnica 544 tratamento para as receitas vigentes das instalações de transmissão da subestação Porto Alegre 4 que serão retiradas do contrato de concessão 55 estabeleceu as premissas para a determinação do valor devido por esta retirada e apresentou uma minuta de termo aditivo para a formalização da alteração contratual a qual foi submetida as considerações da CEGT por sua vez a CEGT se manifestou por meio do ofício por meio do ofício no qual apresenta uma síntese dos fatos que culminaram nas análises conclusões e propostas da nota técnica 54 alegando sob sua ótica a inobservância do devido processo legal e possíveis nulidades no processo requerendo o arquivamento do presente processo ou subsidiariamente a suspensão até o julgamento das nulidades apresentadas além disso pontuou o aspecto sobre a metodologia adotada na redução da receita anual permitida e o reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão todos esses aspectos serão enfrentados no presente voto nesta lide a SCT e a SGT realizaram as análises de manifestações da CEGT por meio da nota técnica 629 na qual concluíram pelo indeferimento dos pedidos da CEGT quanto a nulidade da instrução e sobrestamento do processo deferimento parcial dos pedidos técnicos da CEGT quais sejam cálculo dos valores de OIM a serem reduzidos com metodologia do submódulo 9.1 do PRORET e autorização para elaboração do laudo adicional possibilidade de participação da CEGT no leilão de transmissão de 2020 mesmo em face da futura transferência de controle de concessão associado e desestatização e aqui frisa senhores diretores não tem nada a ver com aquilo que nós deliberamos com relação a proibir a venda de papéis no inteirinho entre o leilão e a execução da obra aqui nós estamos falando de uma empresa estatal que está num processo de desestatização em que nada se assemelha ao que essa agência pretende evitar e extinguir e extirpar do nosso modelo de leilões do setor elétrico brasileiro determinação também da celebração do termo aditivo ao contrato de concessão número 55 com a CEGT antes da deducação do objeto licitado ao proponente vencedor do certame prevista para 9 de março de 21 com efeitos a partir de 31 de março de 21 ou caso esta data seja prorrogada pela ANEL até novo prazo estipulado em atendimento artigo 9 artigo 9 parágrafo 4 da 8987 95 em 28 de setembro de 2020 em função da minha relatoria do processo 48.500 5211 de que trato leilão de transmissão 1 o processo foi a mim distribuído por conexão cabe ressaltar que em 16 de outubro de 20 foi publicado o diário oficial da união decisão proferida ao recurso interposto pela CEGT em face do despacho decisório 4 de 2020 da ESPE no qual o ministro de Minas e Energia Bento Albuquerque conhece e no mérito nega provimento ao recurso confirmando a anuência pela licitação da subestação Porto Alegre 4 e afastando qualquer decisão pendente de julgamento por parte do poder concedente mesmo como horas sabendo da competência desta casa a CEGT ainda se veredou por tal recurso de forma a avaliar tanto os aspectos técnicos quanto os jurídicos da questão solicitei a Procuradoria Federal junto à ANEL análise jurídica do processo e dos argumentos apresentados pela CEGT prontamente a Procuradoria se manifestou por meio do parecer 337 de 20 opinando pela possibilidade jurídica de redução parcial do contrato corroborando o entendimento de rezarado no parecer 484 que é a questão vinculada ao reequilíbrio é o relatório senhores diretores Procuradoria Senhor Diretor-Geral a Procuradoria teve a oportunidade de se manifestar sobre o presente caso em duas oportunidades um ainda no ano passado por um parecer dado no início do ano em que opinou pela possibilidade de redução do objeto do contrato de concessão da C3E GT já que o investimento a ser realizado ele não pode ser enquadrado como reforço nem melhoria dada a sua magnitude o seu porte e a que consiste na substituição completa de uma subestação então a melhor solução para o caso é redução do escopo do contrato de concessão da C3EGT e licitação no leilão em leilão de transmissão posteriormente diante de manifestação da C3EGT alegando entre outros pontos violação ao contraditório violação ampla defesa e a pedido do diretor relator nós analisamos novamente a questão e não visualizamos de qualquer forma qualquer violação ao devido processo legal explico porque a decisão de redução do escopo e concomitante reequilíbrio ainda seria tomada e não havia sido tomada como estava alegando a C3EGT apenas tinha já havido a inclusão no leilão de transmissão o que não significa que aquela decisão do Ministério de Minas e Energia tenha implicado por si só a redução do escopo do contrato a redução do escopo está sendo tomada nesse momento e após a devida oitiva da C3EGT então não houve de qualquer forma violação ao contraditório violação ao direito da C3EGT essa casa senhor diretor-geral como o senhor sempre fala é a casa do respeito aos contratos e o contrato está sendo fielmente cumprido tanto é que a decisão da diretoria nesse momento de reduzir o escopo realizará o concomitante reequilíbrio do contrato então inclusive não de forma linear mas de forma a considerar a perda de escala do próprio contrato então com essas palavras eu devolvo a palavra ao diretor-relator agradeço a fala do doutor procurador e que conforme a severa foram dois momentos em que a procuradoria se manifestou no contrato e que eu diria que a alegação de prejudicialidade com relação devido ao processo legal nem de longe merece tal guarida porque a gente observa que em cada momento que esse processo ele foi deliberado pelo colegiado nós tivemos a participação da CRGT e que o cumprimento das regras por parte desta casa já por si só prestigia o devido processo legal sem prejuízo também de convalidação dos atos ou saneamento de qualquer ambiente que poderia se interpretar como um ambiente em que o devido processo legal pudesse ter sido prejudicado trata-se de análise da redução unilateral e reequilíbrio econômico financeiro do contrato de concessão número 55 sob responsabilidade da CRGT em razão da licitação da substação 2303 e 8KV Porto Alegre 4 prevista no leilão de transmissão 1 de 2020 conforme relatada a redução unilateral do contrato se dá por decisão do poder concedente com relação ao devido processo legal a CRGT alega que durante o processo de excursão e decisão da ANEL e do MME em solicitar a substação Porto Alegre 4 e promover a redução unilateral do contrato não teria sido observado devido processo legal e que isso teria acarretado em nulidade procedimental no ato de origem maculando todos os atos posteriores essa essa afirmativa por parte da requerente ocorre para justificar que o encaminhamento do posicionamento da ANEL por meio de sua área técnica e jurídica ao Ministério de Minas e Energia careceria de uma aprovação prévia da diretoria colegiada ora se observa que a CSGT alega tal fato com o único intento de ver prestigiado no seu valor eixo no ambiente de privatização a questão daquele ativo com possibilidade de reforço o que não é o melhor caminho que essa casa entende para um concessionário como resta comprovado nos autos o posicionamento da SCT exarado por meio do ofício 6 de 2020 foi subsidiar as autoridades competentes para a tomada de decisão acerca da conveniência e oportunidade de licitação de um empreendimento com características econômicas e legalmente compatíveis com o processo licitatório nos termos do parágrafo primeiro do artigo 17 da lei 9074 de julho de 95 acrescenta-se que a troca de informações entre a ANEL e o planejamento setorial ocorre de forma recorrente muitas vezes resultando em alterações do próprio plano de outorgas isso decorre do fato de a ANEL possuir informações adicionais aquelas existentes quanto aos estudos de planejamento ademais ao recorrer a portaria MME 349 de 97 que aprova o regimento interno da ANEL observa-se que compete a SCT realizada entre outras a instrução técnica e econômica prévia para processos licitatórios de contratação de concessões de transmissão e distribuição autorização de serviços e instalações de transmissão dessa maneira nada de irregular houve na emissão da nota técnica ou do ofício ressalta-se ainda que a decisão pela licitação da revitalização completa dos setores de 233.8 foi tomada por oportuna e tempestivamente pelo próprio poder concedente quando da emissão do despacho 4 de 2020 da SP só após a emissão da decisão da poder concedente pela licitação das instalações a ANEL iniciou a instrução do presente processo resta portanto esclarecer que a decisão do colegiado quanto a efetiva redução de lateral reequilíbrio do contrato se faz agora no presente processo de forma concomitante a aprovação do edital do leilão de transmissão conforme preconiza a lei não se observa assim qualquer inobservância ao rito processual visto que a CEGT teve a oportunidade de se manifestar na consulta pública 4619 que subsidiou a elaboração do edital do leilão 1 de 2020 com decisão deste colegiado na presente proposta bem como no âmbito recursal da decisão de licitação do MME na qual o seu pleito também foi indeferido superado este aspecto passo a avaliar a alegada violação aos princípios da motivação da legalidade da isonomia e da segurança jurídica apontado pela CEGT nos quais foram também avaliados pela procuradoria por meio do parecer 337 que se manifestou da seguinte forma não se verifica qualquer nulidade no presente processo estando a matéria em condições de ser deliberada pelo colegiado a empresa questiona a ausência de motivação e o justificativo técnica condizente com o despacho 4 basta a empresa entender o princípio máximo dessa casa que é o equilíbrio e dentro do equilíbrio tem um conceito fático que é a modicidade tarifária a lei 9074 95 estabelece normas por outorgas e prorrogações das concessões e permissões de serviço público no âmbito do setor elétrico definiu o seguinte aqui cito parágrafo 1º do artigo 17 as instalações de transmissão de energia elétrica componentes da rede básica do sistema interligado nacional serão objetos de concessão mediante licitação na modalidade de concorrência ou leilão e funcionarão integradas ao sistema elétrico com regras operativas aprovadas pela ANEL de forma a segurar a otimização nada se confunde com o processo em que julgamos aqui como primeiro item da pauta aqui nós estamos falando num ambiente de extrema possibilidade o que foi atestado e comprovado pelas nossas áreas técnicas dessa forma é possível afirmar que a licitação é a regra que deve ser utilizada para a contratação dos empreendimentos de transmissão de energia elétrica de acordo com o que preconiza o parágrafo primeiro do artigo 17 da 9074 razão pela qual o procedimento de autorização só deve ser utilizado caso existam claros obstáculos que impeçam a realização do certame licitatório veja que essa casa senhores diretores a todo minuto e a todo momento busca aquilo que a gente entende como o nosso motor principal naturalmente a gente preza pelo equilíbrio pela justa prestação do serviço e pela remuneração adequada mas a gente tem como baliza mestre a modicidade tarifária e a licitação é o mecanismo pelo qual a gente consegue atingir na melhor da efetividade a questão relacionada à modicidade tarifária relembra que um processo que está também sob a relatoria do doutor Sandoval que é a questão do hipólio de Itaipu ali também se discutirá esse ponto da licitação e que a licitação sempre é o caminho a ser conduzido no sentido de buscar modicidade tarifária nesse contexto autorizações para implantação dos empreendimentos de transmissão só devem ser conduzidas quando notadamente e entre outras razões substituírem limitações técnicas que dificultem a implantação e a operação dos ativos por um novo concessionário ou no caso de obras cujo volume de investimento não tem escala suficiente para lhes permitir compor lote de edital dos leilões de transmissão nesse sentido apresenta-se como possibilidade jurídica mais adequada para a revitalização completa da subestação Porto Alegre 4 a licitação uma vez que o objetivo desta obra é implantar uma nova subestação ainda que no mesmo terreno onde se encontra em operação comercial as instalações existentes e a fim de e em fim de vida útil já que não existe terreno disponível na região que comporte novas instalações assim a previsão do artigo 6 parágrafo 1º do decreto 2655 de 98 não é razoável uma vez que não existem nem as dificuldades técnicas e nem a reduzida escala do investimento que justificariam a concessão dos ativos a CEGT por meio do despacho por meio do processo de autorização nessa perspectiva podemos descarcar situações semelhantes com as implantações de ativos seguidos de desmobilizações que já foram tratados em casos anteriores com a diferença de que nesses casos foram utilizados terrenos disponíveis ao redor das subestações existentes e a disponibilização ficou sob responsabilidade do concessionário anterior que ainda permaneceu com os ativos em operação nessas localidades são os casos da subestação Camassari 2 23069 componentes do lote do leilão 2 de 19 e da subestação Olindina 23069 componente do leitão lote 2 do leilão de 2019 também quanto aos demais argumentos da competitividade benefícios sistêmicos e da possibilidade de desagem no processo de licitação entendo que se configuram diferenças notórias e indiscutíveis entre os processos de autorização de reforço de licitação que servem para corroborar a adequação da licitação decidida pelo poder concedente com a qual essa agência concorda sobre a composição da receita anual permitida no processo de autorização de serviços este deve seguir o submódulo 9.7 dos procedimentos de regulação do tarifamento no caso de licitação de instalações que não constam no banco de preço de referência da ANEL além da referência de valores nos estudos de planejamento são realizados levantamento de preço de mercado junto com os fabricantes de forma a compor a estimativa de investimento a ser utilizada na composição da máxima rápido lote do empreendimento dessa forma o banco de preço de referência é utilizado tanto para o cálculo da receita teto das licitações como no tocante as autorizações e reforços sendo assim conclui-se que as premissas utilizadas na instrução técnica são indiscutíveis e decorrente dos dispositivos legais e normativos que regulam os processos de autorização e licitação por isso e considerando o que prescreve a 8.9 8.7 de 95 em seu em seu bem com perdão senhores o que prescreve a 8.9 8.7 95 bem como a 8.66 de 93 não há de se falar em incertezas e vícios de motivação nessas instituições como bem destacado pela procuradoria a motivação é a explicitação dos fatos e fundamentos que embasam a decisão devendo ser clara específica e congruente caso não atendido os requisitos o ato administrativo deve ser declarado nulo porém o mero inconformismo com os fundamentos da decisão não se confunde com o vício de motivação para justificar a nulidade do ato administrativo sobre a avaliação do princípio da legalidade a transmissora alega que não existe limitação orçamentária ou de prazo para autorização de reforço de instalações existentes de acordo com o disposto no parágrafo 1º do artigo 6º do decreto 265598 e na resolução normativa 443 de 2011 que regula os reforços e melhoria nas instalações de transmissão contudo a transmissora entende que o porte de investimento da revitalização completa dos setores 230 e 138 foi o elemento que motivou a decisão do despacho 4 sobre essa questão de fato o porte do investimento de um empreendimento não é um fator decisivo para definição pela licitação mas representa um indicativo de que a licitação autorização desta obra merece ser avaliada à luz da legislação vigente não é razoável esperar que o órgão regulador em suas análises suprima a informação de tal relevância ou que não faça considerações a respeito do porte de investimento além do porte de investimento outro indicativo de que tal projeto não deve ser tratado como mero reforço em instalação existente e que merece observação é o prazo necessário para a instalação do empreendimento frente à necessidade sistêmica da obra no caso concreto de substituição da Porto Alegre 4 a CEGT informou se necessário um prazo de 58 meses para a implantação da obra que é um prazo equivalente ao considerado esperado quando da licitação de um empreendimento deste porte certamente certamente está correta a avaliação da CEGT ao demandar tal prazo pois ele é compatível com o porte e complexidade da obra de nova substação no terreno existente assim é imperioso que a agência leve em consideração essas informações em suas análises portanto resta descaracterizado o entendimento de que houve vício de legalidade em relação a motivação utilizada para a decisão pela licitação da Porto Alegre 4 para apontar uma suposta violação do princípio da isonomia a CEGT levanta a discussão sobre a autorização das obras relativas à substação Itapaci determinadas pelo MME além de citar reforços autorizados na substação Grajaú de Furnas para a implantação do novo pátio de 138 blindado SF6 para a substituição do pátio existente na visão da transmissora a utilização de critérios distintos para tratar os casos concretos assemelhados certamente representa uma ofensa ao princípio da isonomia sobre este aspecto observa-se que dois empreendimentos trazidos pela CGT não guardam relação com o projeto da nova subestação Porto Alegre 4 que se trata de substituição completa de toda a subestação conforme explicitado pela SCT na construção do novo pátio 138 KV da Grajaú a SF6 em substituição pátio existente com prazo de 22 meses permanecendo outro rol de instalações da subestação caracterizando o reforço em instalações existentes já a Itapaci embora a ANEL tenha indicado a licitação da obra para a implantação de um novo setor de 138 e transformações 230 e 138 houve decisão do poder concedente em suma não se observa a violação do princípio da isonomia visto que não há alegada similaridade entre os casos mencionados por fim avalia-se a violação do princípio da segurança jurídica levantada pela CEGT sobre a possibilidade jurídica de redução unilateral do escopo do contrato com base no artigo 9º parágrafo 4º da 8987 de 95 combinado com 65 da 866 alega a existência de controvérsia acerca do regime jurídico a ser aplicado aos contratos de concessão no entanto tal rociocínio não merece prosperar uma vez que a análise do parecer 262 sobre a aplicabilidade da 866 bem como do artigo 37 da constituição federal em seu inciso 21 se refere especificamente aos aspectos da garantia e manutenção do equilíbrio econômico financeiro das concessões de distribuição que diferem seu regime das concessões de transmissão de modo que o embasamento utilizado pela CEGT estão desvirtuados do contexto em que a análise foi realizada além disso cabe destacar que a manifestação da procuradoria junto a ANEL sobre este processo está contida no parecer 484 e 337 de 20 respectivamente perdão 19 e 20 que consolidam este entendimento ora exposado pelo relator portanto demonstrado o entendimento de total aplicabilidade dos dispositivos legais e a possibilidade jurídica de redução unilateral dos contratos de concessão fica afastada a qualquer violação ao princípio da segurança jurídica com relação ao reequilíbrio econômico financeiro superadas as nulidades suscitadas pela CEGT cabe frisar que a redução do escopo do contrato deve ser realizada juntamente com a manutenção do equilíbrio da concessão conforme a legalidade que o caso requer a garantia do equilíbrio econômico financeiro dos contratos inclusive o da concessão é assegurado no seu artigo 3721 da Constituição Federal além de expressamente tratados no artigo 9 e 10 da 8987 de 95 ao citar a doutrina que rege o equilíbrio econômico financeiro a procuradoria esclarece de forma explícita e inequívoca a garantia ou reequilíbrio opera em duas direções tanto em favor do particular como em favor da administração de modo que o equilíbrio deve ser deve-se valer igualmente em benefício do Estado e por conseguinte da coletividade dos usuários do serviço a concessionária por sua vez alega que não há qualquer regulamento setorial especificamente no pró-rédito que ele trate do reequilíbrio econômico financeiro de contrato de concessão e que os contratos de concessão envolvem premissas complexas em razão da grandiosidade dos investimentos envolvidos e dos prazos extensos da relevância pública tendo em vista o objeto contratual e como da recorrência dos riscos sistêmicos que devem ser minimizados e conclui que não há como se definir uma fórmula pré-estabelecida para a recomposição do reequilíbrio de tais contratos que deve ser analisado de acordo com o caso concreto avaliando todas as peculiaridades e consequências para a concessionária o que demanda a necessária realização de estudos complexos para apuração de valores observa senhores diretores que a todo momento o único objetivo da CGT é postergar a retirada desse leilão desse lote para que o processo de privatização seja concluso e que ali seja considerado no seu valuation a possibilidade desses ativos assim a CGT entende que a nota técnica 544 tratou de forma superficial e exclusivamente modular o equilíbrio econômico financeiro da concessão o que esse tratamento apresenta uma conclusão inadequada ao estabelecer a receita devida por modo por fim considera que a forma adequada para mensurar a redução dos custos de operação e manutenção não é direta mas depende do resultado de reavaliação dos custos operacionais eficientes a partir dos ajustes dados na entrada do modelo DEIA com dedução dos ativos a serem retirados no primeiro termo aditivo do contrato de concessão 55 sobre esse ponto a SCTSGT esclarece que será aplicado o contrato de concessão abaixo dos ativos existentes em razão da desestatização dessas instalações perdão a desativação dessas instalações e que a regulamentação vigente traz regras direcionadas para as baixas e desativações de instalações de transmissão que aliadas aos procedimentos propostos para cálculo do valor a ser pago em razão da existência de ativos não completamente depreciados na subestação Porto Alegre 4 configuram procedimentos que permitem manter o equilíbrio do contrato da concessão a respeito dos procedimentos contábeis para eventual desativação tem-se os procedimentos necessários à desvinculação dos bens da concessão bem como os registros necessários disciplinados no manual de contabilidade do setor elétrico MCSE e resolução normativa 691 de 15 já a baixa dos ativos e a substituição dos equipamentos estão disciplinados no 9.1 e 9.7 do PRORET respectivamente assim conforme demonstrado pelas áreas técnicas a redução do contrato de concessão 55 deve ter tratamento similar das demais baixas de ativos quanto ao tratamento das receitas a SGT.1 conforme tratamento adotado dos reajustes da RAP de 2020 em relação aos equipamentos retirados da operação ao ciclo de 2019 e 2020 aqui eu cito que foi lá exposado dessa forma considerando a equivalência dos casos a SCT recomendou manter o tratamento para as receitas vigentes das instalações de transmissão da Porto Alegre 4 que serão retiradas do contrato de concessão 55 proposto na nota técnica 544 SCT SGT alterando apenas o valor a ser cancelado referente aos custos operacionais das instalações que serão desativadas em razão da retirada das instalações da subestação Porto Alegre 4 do contrato 55 de 2001 com o intuito de manter o equilíbrio do contrato da forma mais apropriada ao invés de encerrar a parcela associada à portaria do MMS 579 vinculada a esses ativos recomenda-se encerrar o valor de R$ 9.764.438,61 a preço de junho de 2020 calculado com base no anexo 3 do submódulo 9.1 do PRO-RT no sentido do que propõe a CEGT em sua manifestação desse modo a receita referente à portaria 579 percebida pela CEGT no âmbito do contrato será reduzida desse valor e essa dedução será realizada no reajuste da RAP subsequente à assinatura do contrato de concessão com efeitos retroativos à data da sua assinatura cumpre destacar que o encerramento das parcelas de receita referente ao componente econômico da portaria 120 será realizado para as instalações da subestação Porto Alegre 4 com o devido ressarcimento do valor não depreciado dos ativos por meio do laudo de ativos devido à necessidade de redução unilateral do contrato de concessão assim corrobora o entendimento de que cabe o ressarcimento pelo capital investido e ainda não amortizado dessas instalações de forma alinhada com o propósito pelas nossas áreas técnicas quanto à alteração da receita anual permitida sobre o ressarcimento do valor não depreciado dos ativos imobilizados em serviço na subestação Porto Alegre 4 a CEGT alega que o laudo de avaliação dos ativos elaborado na revisão tarifária de 2018 utilizado como referência para o cálculo desse valor contempla apenas investimentos realizados até 30 de janeiro de 2018 não capturando os investimentos realizados a partir dessa data de forma que já há registro de investimentos imobilizados nos ativos da subestação em data posterior e que devem ser considerados assim a transmissora entende ser necessária a elaboração de laudo específico para contemplar esses investimentos sobre essa questão a SCT afirma que identificou algumas melhorias de pequeno porte na subestação que não foram considerados no laudo encaminhado pela CEGT para revisão periódica 18 e outros no plano de modernização das instalações PMI 1922 de modo que a área concorda com a necessidade de complementação do laudo por se tratar de receita pouco significativas em relação ao montante da RAP cerca de 0,002 os valores de investimentos a serem apresentado o laudo complementar após a fiscalização da ANEL nos termos do 9.1 do PRORET não terão impacto significativamente superior ao percentual indicado de forma que esses valores não são capazes de comprometer o equilíbrio econômico e financeiro do contrato dessa forma para apuração dos investimentos realizados após a data base cabe a CEGT elaboração de laudo de avaliação complementar com os investimentos realizados entre 31 de janeiro de 18 e 31 de março de 21 sem prejudicar a assinatura do termo aditivo proposto pela redução unilateral do contrato recomendo assim que o termo aditivo detalhe a previsão de ressarcimento dos valores não depreciados apresentados no laudo complementar que se é realizado por meio de parcela de ajuste no ciclo de receita subsequente ao resultado da fiscalização que será realizado pela SFF em processo específico isto posto o ressarcimento será realizado por meio de resolução autorizativa da ANEL em processo específico a ser instruído pela SCT sobre o limite de 31 de março de 21 para a finalização dos investimentos em curso na Porto Alegre 4 a superintendência pontuou que esse prazo é razoável para a realização dos investimentos indicados no planejamento setorial por se tratar basicamente de investimento em melhorias de pequeno porte no entanto caso seja necessário a um período de transição previsto no contrato de concessão com a concessionária que arrematar o leote 5 do leilão e que pode ser usado para acomodações de tais entregas ademais tem que o cálculo de 10.954.101 reais e 95 centavos referente ao valor não depreciado até março de 21 adicionando-se a remuneração em cargos setoriais regulatórios dos ativos imobilizados em serviço da subestação Porto Alegre 4 foi determinado com base nos valores encaminhados pela CEGT em julho de 2019 entretanto ainda consta em análise na SFF os dados definitivos da revisão periódica do contrato de concessão 5.5 de 2001 por conseguinte também deverá haver o termo aditivo no termo aditivo previsão de ajuste do valor do ressarcimento vinculado ao resultado da revisão periódica do contrato dos pedidos em sua manifestação a CEGT apresentou ainda a prorrogação de prazo para análise e manifestação em relação a nota técnica 54 para prazo não inferior a 70 dias alegando que as avaliações econômicas financeiras demandariam a contratação de empresa avaliadora especializada na forma do regulamento setorial vigente para a elaboração de um lado específico que contemplará investimentos imobilizados em curso nos ativos da subestação compreendidos entre janeiro de 2018 até a data pretendida da redução unilateral do contrato a sugestão de prazo de 70 dias da empresa merece ser acatada somente para a elaboração do laudo de avaliação de ativos complementar nos termos do submódulo 9.1 do PRORET com investimentos realizados até 31 de janeiro de 2018 e 31 de março de 2021 sem que esse prazo afete a assinatura do termo aditivo para redução unilateral do contrato outro pedido realizado pela CEGT desrespeito a sua participação no leilão 1 de 2020 sobre esta possibilidade entendo salutar que o atual prestador de serviços participe da licitação desde que atenda as condições de participação que se aplicam a qualquer proponente esta possibilidade servirá inclusive para demonstrar a corrisão da decisão do poder concedente de caminhar pelo processo licitatório permitindo maior competição testando a eficácia da transmissora inclusive quanto ao preço de sua proposta e a competitividade do projeto de referência que elaborou bem como permitindo maior modicidade tarifária além disso a desestatização da empresa existente é um evento de grande porte que supera o objetivo do disposto aprovado pelo colegiado além de ser de prévio conhecimento e já se encontrar em andamento em momento anterior à realização do leilão entendo assim que a participação da CGT poderá trazer maior competitividade ao certame e oportunidade de realização de propostas pelas instalações licitadas evitando-se eventuais questionamentos quanto à isonomia de tratamento no entanto para que isso ocorra é necessário realizar ajustes na cláusula 14.6 do editado do leilão cujo processo também se encontra sob minha relatoria e na qual endereço solução por fim a nota técnica 554 propôs uma minuta de termo aditivo com a redução unilateral da concessão a ser celebrada com a CGT após adjudicação do objeto licitado ao proponente vencedor do certame prevista para 9 de março de 21 com efeitos a partir de 31 de março de 21 no entanto com o intuito de acordar todos os detalhes e regras da redução e reequilíbrio em análise com antecedência suficiente para dar conforto e previsibilidade aos próximos eventos e todos envolvidos na licitação da revitalização da substação a SGT e a SCT propuseram com o qual eu concordo adicionar ao termo aditivo cláusula de eficácia associada à assinatura do contrato de concessão 5 indicada para 31 de março de 21 para permitir a assinatura do termo aditivo de forma imediata em suma endereço a redução unilateral e reequilíbrio econômico financeiro do contrato para as receitas vinculadas à instalações de transmissão da substação Porto Alegre 4 sendo necessária a realização a que a gente coloca da redução da receita referente à portaria 579 percebida pela CEGT no âmbito do contrato de concessão 5 5 no valor de 9.764.438,61 centavos a preço de junho de 2020 calculado com base do anexo 3 o submódulo 9.1 do ProRet B da redistribuição dos componentes financeiros da parcela de receita da portaria MMS 120 a partir de 38 de março de 21 e também do ressarcimento de 10 milhões 954 mil 101 reais 95 centavos a preço de junho de 2020 que deve ser atualizado para junho de 21 via parcela de ajuste paga CEGT entre 1 de julho de 21 e 30 de junho de 2022 que se refere ao valor não depreciado até março de 21 adicionando a remuneração em cargos setoriais regulatórios dos ativos imobilizados em serviço na subestação vinculados ao contrato de concessão 55 caberá a CEGT a elaboração de laudo de avaliação de ativos complementar no prazo de 70 dias da comunicação nos termos do submódulo 9.1 do ProRet com os investimentos realizados entre 31 de janeiro de 2018 e 31 de março de 2021 desde que esse prazo não afete a assinatura do termo aditivo proposto para redução unilateral do contrato de concessão de concessão número 55 deve conter além das cláusulas propostas na nota técnica 54 previsão de ressarcimento dos valores dos ativos não depreciados apresentados no laudo de avaliação de ativos complementar que será estabelecida em resolução autorizativa da ANEL e previsão de ajuste no valor de ressarcimento vinculado ao resultado da revisão periódica deste contrato com deliberação do processo 48 500 12 7 8 2019 traço 16 e por último cláusula de eficácia do termo aditivo associado à assinatura do contrato de concessão do lote 5 do leilão 1 de 2020 iniciado em 31 de março de 2021 o presente senhores diretores com base em toda essa fundamentação diante do expor se considerando que consta no processo número 48 5 42 70 voto por indeferir os pedidos da companhia estadual de geração de transmissão de energia elétrica CEGT quanto a nulidade da instrução e sobrestamento do processo deferir parcialmente nos termos apresentados neste voto os pedidos técnicos da CEGT quais sejam o cálculo dos valores de OIM a serem reduzidos com a metodologia do submodo 9.1 do PRORET e autorização para elaboração de laudo complementar possibilitar a participação da CEGT no leilão de transmissão de 2020 mesmo em face de futura transferência de controle de concessão associada à desestatização da empresa e por último determinar a celebração da minuta do termo aditivo ao contrato de concessão 55 apresentado em anexo com a CEGT para redução unilateral do reequilíbrio econômico-financeiro do referido contrato antes da adjudicação do objeto licitado ao proponente vencedor do setame prevista para 9 de março de 2021 com efeitos a partir de 31 de março de 2021 ou caso esta data seja prorrogada pela NEL até novo prazo ser estipulado em atendimento ao artigo 9º parágrafo 4º da 8987 de 1995 é o voto senhores diretores em discussão parabéns doutor Efraim pelo excelente voto aqui fica muito claro que a redução do contrato é a medida que melhor atende o interesse público está muito bem caracterizado também achei importante aqui a determinação de trazer de possibilitar a CEGT de participar do processo licitatório então aqui não é nenhuma medida em desculpação a favor da CEGT na verdade é uma medida no interesse do sistema e se a CEGT tiver o interesse de continuar provendo aquele serviço ela poderá participar de um processo competitivo em condição de igualdade com demais interessados vir a ganhar o escopo desse leilão o objeto desse futuro leilão e continuar provendo o serviço nas condições que vieram a ser estipulados só parabenizar o diretor Efraim porque conseguiu com o presente voto dois grandes objetivos o primeiro esclarecer de forma inequívoca que este caso não guarda nenhuma relação com o caso que nós apreciamos no primeiro item da pauta o item 29 e que o que está a acontecer é que uma revitalização completa de uma subestação pode ser e tenho certeza que o leilão é o instrumento mais adequado pode ser comprovado e será comprovado que esta decisão é a que melhor atende ao interesse público uma vez que o processo licitatório ele trará um ganho de eficiência um ganho de custos para o consumidor seguramente e a CE tem a grande oportunidade de participar do leilão e continuar prestando esse serviço para a sociedade do estado do Rio Grande do Sul então acredito que o senhor conseguiu dois grandes objetivos o primeiro que foi demonstrar que este caso não guarda nenhuma relação com o anterior e o outro é que essa decisão aqui que a minha sendo acompanhada por todos é a que guarda e traz o melhor interesse público parabéns de fato como já foi colocado aqui na sessão essa casa respeita contratos e respeitando o contrato de concessão da CE GT essas medidas foram tomadas em prol do melhor interesse público ao revitalizar na integralidade uma subestação está comprovado que para o interesse público a licitação é um processo que vai levar as menores tarifas a serem pagas pelo consumidor então respeitando-se esse contrato esse encaminhamento está sendo sustentado e o voto que o diretor Efraim acaba de promover contesta o recurso da CE com uma sustentação muito sólida demonstrando que o contrato foi preservado e que a ANEL está perseguindo o caminho de melhor atender o interesse público o caminho em que o consumidor pague a menor tarifa pois é uma bandeira desta casa a pauta de redução de tarifa o trabalho que estamos fazendo que não é de hoje desde o final de 2018 perseguimos essa pauta de redução de tarifas então em votação acompanho o relator também acompanho o relator da matéria também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu em deferir o pedido da companhia estadual de geração e transmissão CEGT quanto a nulidade da instrução e sobrestamamento do processo deferir parcialmente nos termos apresentados no voto os pedidos técnicos da CEGT quais sejam o cálculo dos valores de OIM a serem reduzidos com metodologia no submódulo 9.1 do PRORET e autorização para a elaboração de laudo complementar possibilitar a participação da CEGT no leilão número 1 2020 mesmo em face da futura transferência de controle da concessão associada a desestatização da empresa e determinar a celebração da minuta de termo aditivo ao contrato de concessão 55-2011 com a CEGT para redução unilateral e reequilíbrio econômico-financeiro do referido ao contrato antes da adjudicação do objeto licitado ao proponente vencedor do certame prevista para 9 de março de 21 com efeitos a partir de 31 de março de 21 ou caso essa data seja prorrogada pela NEL até o novo prazo estipulado em atendimento ao artigo 9 parágrafo 4 da lei 8987 de 95 próximo processo haverá uma pequena inversão na ordem de deliberação da pauta de forma que o próximo processo é o item 4 processos 48-500 0046-23-2020-07 e 48-500 0047-78-2020-35 proposta de abertura de consulta pública com vista de acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta referente à 5ª revisão tarifária periódica da EBO Energiza Borborema Distribuidora de Energia SA avigorada a partir de 4 de fevereiro de 2021 e definição dos correspondentes e limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora o DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora o FEC para o período de 2022 a 2025 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto e não há pedido de sustentação oral muito obrigado senhor secretário geral adjunto bem senhores diretores o contrato de concessão 8 de 2000 que regula a exploração dos serviços públicos de distribuição de energia elétrica na área da EBO Energiza Borborema Distribuidora de Energia SA estabelece a data de 4 de fevereiro de 2021 para a realização da 5ª revisão tarifária periódica da concessionária alguns dados da Energiza Borborema a concessionária atende a 6 municípios no interior do estado da Paraíba incluindo a belíssima cidade de Campina Grande a população atendida totaliza aproximadamente 510 mil habitantes e 149 mil unidades consumidoras dessas 139 mil unidades consumidoras são unidades residenciais ou seja quase a totalidade 51 mil são residenciais baixa renda ou seja algo em torno de 30% o mercado anual da concessionária é da ordem de 529 giga hora sendo que desses 23% referem-se a consumidores livres as metodologias e procedimentos aplicáveis às revisões tarifárias periódicas das concessionárias de distribuição de energia elétrica estão dispostas nos módulos 2 e 7 dos procedimentos de regulação tarifária o PRORET que tratam respectivamente do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária em 23 de junho de 2020 a ANEEL aprovou a resolução normativa 885 de 2020 que regulamentou o decreto 10.350 também de 2020 o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para o enfrentamento do estado de calamidade pública e estabeleceu nesse ato a conta COVID em 31 de agosto e em 14 de setembro de 2020 os processos 48.500 004623 e 48.500 004778 de 2020 respectivamente foram distribuídos para a minha relatoria esses processos se referem respectivamente ao processo tarifário e ao estabelecimento das metas de qualidade para o quinquênio em 19 de outubro de 2020 a superintendência de regulação dos serviços de distribuição SRD emitiu a nota técnica 51 por meio da qual apresentou proposta para esta relatoria da fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidoras da EBO para o período de 2022 a 2025 e aqui apenas corrigido não é quinquênio mas sim quatro anos em 4 de outubro de 2020 a superintendência de fiscalização econômica e financeira SFF por meio do memorando 432 informou os valores fiscalizados referentes à base de remuneração regulatória BRR da concessionária em 29 de outubro de 2020 a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada à concessionária BO e ao conselho de consumidores da concessionária reenviada em 4 de novembro de 2020 contemplando os novos valores incluindo o empréstimo da conta COVID em 3 de novembro de 2020 a superintendência de gestão tarifária SGT emitiu a nota técnica 213 por meio da qual apresentou proposta a ser submetida à consulta pública da quinta revisão tarifária periódica da concessionária senhores diretores é o que temos a relatar procuradoria no momento apenas abertura de audiência pública de consulta pública e sem manifestação da procuradoria agradeço a manifestação do procurador geral da anel doutor luiz eduardo e passo a leitura da fundamentação do voto a revisão das tarifas da EBO segundo a proposta encaminhada pela SGT conduzirá ao efeito médio em avaliação preliminar em abertura de consulta pública a ser percebido pelos consumidores em 3,45% sendo de 12,29% em média para os consumidores conectados em alta tensão e de 0,43% em média para os consumidores conectados em baixa tensão o detalhamento do efeito médio por nível de tensão é apresentado na tabela 1 a seguir que consta no voto o maior detalhamento do voto para o melhor detalhamento do voto eu solicito a secretaria geral que por gentileza coloque a apresentação a ser realizada pela especialista em regulação Ana Lúcia da SGT diretores senhora diretora meu nome é Ana Lúcia e vou apresentar a proposta que será submetida à consulta pública referente à revisão tarifária periódica 2021 da Energiza Borborema primeiramente sobre as características da área de concessão a Energiza Borborema atende a seis municípios do interior da Paraíba incluindo Campina Grande uma população estimada de 510 mil habitantes a Energiza Borborema atende ainda 219 mil unidades consumidoras sendo 139 mil residenciais não baixa renda 51 mil unidades residenciais baixa renda 15.500 unidades consumidoras comerciais e industriais e 15.000 rurais o mercado da Energiza Borborema é de cerca de 529 gigawatt hora ano sendo que destes 23% referem-se a consumidores livres a receita anual da concessionária está estimada em 250 milhões sobre o efeito médio calculado de acordo com o gráfico é possível verificar que nesta proposta as tarifas ficarão reajustadas em média de 3,45% sendo 12,29% em média para os consumidores conectados na alta tensão e 0,43% para os consumidores conectados na baixa tensão a diferença de efeito entre os grupos de consumo se deve a variação dos itens de custo que compõem a tarifa em especial o forte aumento nos custos de fio A neste processo o transporte que impacta mais a alta tensão ocorre também uma nova estrutura tarifária nas revisões que é modificada com a atualização das curvas de carga e transformações e do fluxo de potência entre os níveis de tensão vou detalhar agora como cada componente contribuiu para este efeito os encargos setoriais tiveram um efeito de 0,43% o custo de transmissão 4,11% e o custo com aquisição de energia em 2,55% assim 7,09% do efeito é relativo a parcela A já os custos de distribuição que na revisão são reavaliados contribuíram com 0,48% quanto aos financeiros a inclusão dos novos componentes resultou em um efeito de menos 0,35% e a retirada dos financeiros que vigoraram na tarifa refletiu em menos 3,76% no efeito médio dessa forma a soma de todos esses componentes resultou no efeito médio de 3,45% e suposto passo a detalhar cada um dos componentes conforme já mencionado os encargos setoriais contribuíram com um efeito em 0,43% grande parte pelo impacto da CDE a uso já no custo de transmissão que impactou o efeito médio em 4,11% deve-se principalmente a aprovação das novas tarifas de uso do sistema de transmissão bem como da aplicação das novas tarifas da Energiza Paraíba com quem a EBO tem celebrado o contrato de uso do sistema de distribuição sobre o custo de energia os maiores impactos referem-se à energia proveniente das usinas renovadas em regime de cotas bem como do contrato bilateral que a Energiza Barbonima mantém com a UPE a juiz de fora e que considera como fator de reajuste o combustível e o dólar o impacto da compra de energia como já mencionado foi 2,55% as perdas técnicas na distribuição foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária nos termos do módulo 7 do Prodiche resultando no valor de 5,18% já para as perdas não técnicas a abordagem adotada se baseia na comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis o ponto de partida da trajetória de perdas é estabelecido regra geral pelo menor valor entre a meta definida no ciclo anterior e a média histórica dos últimos 4 anos civis alcançada pela distribuidora no caso da EBO o ponto de partida foi estabelecido em 1,69% sobre o mercado de baixa tensão sem trajetória de redução como já foi dito a parcela B contribuiu com 0,48% para o efeito médio o custo operacional impactou em 0,07% a modelagem mostra que a energia da Barborema está na faixa de eficiência o que seria portanto o custo regulatório da revisão no entanto quando comparado com o custo real de acordo com a metodologia o que passa de 120% é dividido com o consumidor por meio do componente T do fator X por fim se agrega aos componentes de qualidade e produtividade como a energia de a Barborema teve uma boa performance dos indicadores de qualidade aumenta-se um pouco a parcela B a remuneração do capital aumentou 4,72% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas o que representou um impacto de 0,35% a situação adveio principalmente do aumento da base de remuneração líquida e também pela queda nas taxas de remuneração que impactaram negativamente a cota de reintegração impactou as tarifas em 0,56% o aumento proveio da variação da base de remuneração bruta houve ainda redução na taxa média de depreciação em relação à última revisão tarifária de 3,97% para 3,92% de remuneração na gravação só licença Cássio o som os componentes financeiros apurados para compensação nos 12 meses subsequentes contribuíram com efeito de menos 0,35% na atual revisão da concessionária destaca-se que os valores dos componentes de CVA em processamento e sobre contratação foram calculados pela própria Energiza Borborema devendo ser substituídos pelos valores calculados pela SGT na proposta final de revisão tarifária merece destaque o montante do financeiro negativo relacionado à conta Covid cujos montantes somados implicaram em um impacto de menos 3,08% no reajuste os montantes em questão equivalem a 75% da totalidade dos valores recebidos pela Energiza Borborema da conta Covid até o mês de outubro de 2020 assim caso não houvesse a conta Covid o efeito da Energiza Borborema nesta revisão tarifária seria de 6,53% aqui apresento um gráfico com as tarifas B1 residencial convencional da Energiza Borborema nos últimos 10 anos que de acordo com a nossa proposta ainda ficaria abaixo do IGPM e do IPCA no mesmo período resta salientar que as tarifas da Energiza Borborema passariam de R$ 497,65 por MWh para R$ 498,62 por MWh sendo ainda a tarifa de distribuidora mais barata do Brasil por fim a composição das tarifas considerando os tributos está apresentada no presente gráfico o custo da distribuição seria 23% o custo da energia 32% custo de transmissão 9% os encargos setoriais em 6% e os tributos cerca de 30% os limites de DECFEC foram apresentados pela SRD o gráfico apresentado indica as barras indicam os valores apurados ficando abaixo do limite proposto para o ciclo anterior e a linha azul claro indica os novos valores das metas da mesma forma o gráfico apresenta os limites de DECFEC as barras indicam os valores apurados abaixo da linha em vermelho escuro que mostra o valor aceitável para os anos passados a linha em vermelho mais claro indica os novos valores de metas concluindo apresento as próximas etapas para a revisão tarifária periódica 2021 da Energiza Borborema que tem previsão de ser deliberada em 2 de fevereiro passando a praticar as novas tarifas a partir de 4 de fevereiro de 2021 eu agradeço a atenção e desejo um bom dia queria agradecer a equipe da SGT especial a Ana Lúcia que fez essa exposição detalhou muito bem a proposta de voto que estamos trazendo para a deliberação do colegiado em momento ainda de consulta pública ou seja tudo que nós estamos apresentando aqui será avaliado pela sociedade do estado da Paraíba especificamente da área da concessão da EBO alguns índices podem ainda alterar de acordo com as contribuições que vierem e apenas fazer alguns destaques bem rápidos aqui primeiro percebe-se aqui que é uma concessão bem controlada com custos operacionais bastante eficientes como já foi apresentado o atendimento do seu ponto de vista de qualidade também ele está bem abaixo dos limites definidos pela NEL e aqui cabe uma avaliação que vamos fazer durante a consulta pública há uma grande distância entre os limites da agência e o que a empresa de fato está performando estamos falando aqui em torno de quatro horas de DEC em alguns momentos aqui 2018 2020 24,36 seja uma eficiência também na qualidade bastante expressiva quando verificamos outras áreas da concessão não consta na apresentação da Ana Lúcia mas aqui no voto nós temos uma comparação com os estados do Nordeste onde nós verificamos de fato que os indicadores eles estão eles são indicadores quando comparado com outros estados outras concessões da região Nordeste está aqui na página deixa eu ver página 15 do voto mais uma por favor isso essa daí então quando nós percebemos verificamos que os limites da EBO eles ainda são dos menores da região Nordeste ou seja e apenas lembrando que a empresa ainda performa menos bem menos do que os seus limites o que indiscutivelmente é uma concessão bastante eficiente e que entrega um bom serviço para essa sociedade do estado da Paraíba especificamente na área de concessão da empresa como reflexo nós temos uma valores reduzidos de pagamento de compensação por transgressão da qualidade do serviço e também aliado a tudo isso nós temos uma tarifa como foi falado pela especialista Ana Lúcia a mais barata do Brasil então é possível em algumas condições e é o que é o nosso foco é o nosso objetivo perseguir uma boa qualidade de serviço e também uma tarifa que seja justa e adequada e é o que nós verificamos neste caso específico a conjunção dessas duas virtudes nessa concessão então senhores diretores eu passo aqui a leitura do dispositivo e só um momentinho por favor que eu fiz uma pequena correção no dispositivo e eu gostaria já de pronto já colocar aqui para os senhores a partir de tais argumentos considerando que consta dos processos 48.500 0046 23 e 48.500 0047 78 ambos de 2020 voto por instaurar consulta pública entre 11 de novembro e 25 de dezembro de 2020 com audiência pública prevista para o dia 3 de dezembro de 2020 com o objetivo de colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à quinta revisão tarifária periódica da EBO Energiza Borborema distribuidora de energia SA a vigorar a partir de 4 de fevereiro de 2021 e definir os limites correspondentes dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora UFEC para o período de 2022 a 2025 este é o voto senhores diretores em discussão os senhores diretores só ressaltar mais uma vez a importância da conta Covid no processo tarifário da Energiza Borborema merece destaque o montante do financeiro negativo relacionado a conta Covid que implicou num amortecimento de 3,08% nessa proposta que o diretor Sandoval encaminha para audiência pública o montante utilizado na conta Covid a empresa área técnica propõe a utilização de 75% daquilo que poderia ser empregado guardando 25% para ser empregado no ano de 2021 e colocar que de acordo com a proposta que está em deliberação a tarifa do consumidor residencial que hoje é de R$ 497,65 passará agora em dezembro para R$ 498,62 se não houver alteração dos valores na audiência pública então estamos com a tarifa residencial estabilizada isso é fruto de um grande trabalho feito por esta agência e que conseguimos resultados efetivos em 2019 e em 2020 acho que o grande indutor de hoje poder estar anunciando uma tarifa estável é justamente a conta COVID que foi idealizada para enfrentar os efeitos da pandemia doutor Sandoval só ajustando aqui as datas então a consulta pública vai encerrar no dia 28 de dezembro e a sessão virtual que é a audiência pública será numa quinta-feira dia 3 de dezembro perfeito foram essas correções elas não constavam no voto original mas a minha assessoria identificou aqui era uma versão desatualizada já foi corrigido já consta no no SICÓ perfeito então em votação acompanho o relator senhores diretores também acompanho o relator doutor Sandoval também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu instaurar consulta pública entre 11 de novembro e 28 de dezembro de 2020 com audiência pública virtual é a forma como estamos atuando aqui na pandemia no dia 3 de dezembro uma quinta-feira de 2020 para colher subsídios e informações para aprimorar a proposta frente à quinta revisão tarifária da Energiza Borborema que vai vigorar a partir de 4 de fevereiro para os consumidores dos seis municípios de sua área de concessão e também definir as correspondentes limites dos indicadores de continuidade tanto o DEC como o FEC de 22 a 25 próximo processo item 3 processo 48500 52.11.2019.42 aprovação do edital do leilão de transmissão número 1 de 2020 anel incluindo o objeto as receitas anuais permitidas a RAP e os anexos técnicos correspondentes a empreendimentos de transmissão de energia elétrica consolidado após pronunciamento do Tribunal de Consos da União TCU Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz e não há pedido ostentação oral Senhor diretores um minutinho que o voto está sendo carregado aqui no SICOL e não há pedido e não há pedido que o voto Senhoras e senhores diretoras, talvez vocês tenham um problema no SICOR, mas eu tenho uma... Carregou? Já está no SICOR, o meu é que não está carregando. Consegui carregar pelo SICOR? Mas está aqui, tranquilo. Eu vou pelo e-mail mesmo. Processo 48.552.11.2019-42. Trata-se do leilão de transmissão número 1 de 2020. Na sexta reunião público-ordinária realizada em 6 de agosto de 2020, este colegiado aprovou a minuta do edital do leilão de transmissão número 1 de 2020, consolidada com as contribuições recebidas nas duas fases da consulta pública número 46 de 2019, bem como no seu envio ao Tribunal de Contas da União nos termos da Instrução Normativa número 81 de 2018, dentre outras deliberações. A decisão foi materializada no despacho 23.13 de 6 de agosto de 2020. Por conseguinte, a Secretaria Executiva de Leilões, CEL, e a Superintendência de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, em observância à Instrução Normativa número 81, encaminharam ao TCU a minuta do edital e seus anexos, bem como os demais documentos utilizados na instrução do processo. Durante as tratativas, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura e de Energia Elétrica, CINFRA, do TCU, solicitou esclarecimentos e apresentou apontamentos acerca de pontos específicos de alguns lotes do leilões, por meio das correspondências referenciadas. Prontamente, a CEL e a SCT apresentaram os esclarecimentos e informaram quanto à necessidade de alguns ajustes em documentos de instrução do leilão. Observa-se que esclarecimentos também foram apresentados em duas reuniões virtuais realizadas com a equipe de fiscalização do TCU. A Companhia Estadual de Energia Elétrica de Geração e Transmissão, CESGT, protocolou o pedido de reconsideração contra o despacho 23.13 de 20, que aprovou a minuta do edital, requerendo alteração dos termos do edital de forma a retirar a restrição constante da cláusula 14.6 ou, subsidiariamente, que seja incluída a cláusula 14.6 do edital, que a vedação não se aplica a empresas que estão passando pelo processo de desestatização. O pedido de reconsideração foi redistribuído por sorteio para a relatoria do então diretor Sandoval Feitosa Neto. Já a Amazona Geração e Transmissão de Energia solicitou esclarecimento quanto ao item 10.4.4.1 da minuta do edital do leilão, se aplicaria a ela. Se se aplicaria a ela. A CEL explodiu em seu entendimento acerca do item 2.7C da minuta do edital, manifestando-se no sentido de que, conforme o Estatuto Social da Amazona G.T., não lhe seria aplicável, por terem em seu objeto social, a exploração de atividades econômicas distintas, geração, transmissão e outras. Inconformado, a Amazona G.T. protocolou recurso administrativo contra o ofício número 43. Em 21 de outubro de 2020, o TCU expediu o Acórdão 28.81 de relatoria do então ministro Benjamin Zimli, em que os ministros consideraram que a ANEL atendeu os requisitos previstos no artigo 3º e 8º da Instrução Normativa 81 para a desestatização de que trata o leilão ANEL 1 de 2020 e que, dentro do escopo do presente análise, não foram constatadas irregularidades ou improbidades que desaconselham o regulador ao prosseguimento do referido processo de outorga. Em 15 de outubro de 2020, a advocacia Luiz Felipe solicitou a ANEL que revisitasse os lotes 3, 7 e 8 do leilão número 1 para que neles incluísse também as instalações que estavam sendo autorizadas para a CETEP no âmbito do processo 48.500.4563. A petição também foi apresentada ao TCU. Sobre este processo, sobre este processo, o TCU se pronunciou no sentido de que não foram reportados fatos novos capazes de obstar o prosseguimento do leilão encaminhando a documentação para tratamento no processo no que diz respeito à auditoria operacional, cujo objetivo é mapear o processo de autorização de reforços e melhorias e identificar os principais riscos associados à distribuição de autorizações entre os agentes concessionários do país e examinar a regularidade da metodologia de cálculo de investimentos na definição da receita adicional relativa aos reforços e melhorias. Em consonância com o posicionamento do tribunal, o processo 48.500.4563, com os reforços e instalações da CETEP, foram submetidos à aprovação deste colegiado nos termos da nota técnica 644, mantido o escopo dos empreendimentos dos lotes 378 do edital do leilão número 1 de 2020. Em continuidade às tratativas do leilão, as datas de necessidades consideradas em cada lote foram confirmadas pelas áreas técnicas com a SPMME, conforme minuta do POT 2020, submetida à consulta pública pelo MME. Em estado a se manifestar pelo diretor relator do pedido do processo de reconsideração interposto pela CEGT em face do despacho 23.13, que requer a participação da empresa no certame, a SCT se posicionou de forma favorável ao deferimento do pleito, o que também, ora, nós aprovamos no processo que antecedeu. No âmbito do processo 5845 de 2019, solicitei o recálculo dos ressarcimentos por estudos contemplados no despacho 14.04, bem como dos demais ressarcimentos calculados com a mesma metodologia para a inclusão do edital 1 de 2020, considerando de forma individualizada os pedidos ministeriais de elaboração dos estudos no relatório R2 e R3, consoante manifestação da SPMME Ofício 83-2020, DPS-PMME de 23 de outubro de 2020, que, por sua vez, a SCT também apresentou os valores recalculados com repercussão nos lotes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Em função da retirada de pauta do processo da 41ª Reunião Público Ordinária, de 3 de novembro, os valores ressarcidos não foram decididos, o que se faz necessário na deliberação de hoje do colegiado. A CEL analisou o recurso administrativo interposto pela Amazonas GT em face do ofício 43 e concluiu pelo não conhecimento do recurso por considerar ausente o requisito do interesse processual, haja vista que não haverá decisão contra o qual se insurge. Naturalmente, esse processo também será deliberado pela nossa relatoria mais adiante. A Procuradoria Federal, junto à ANEL-PF, mediante parecer o número 230-2020, de 3 de agosto de 2020, já examinou a minuta do edital, de forma que as alterações, horas sugeridas, não demandam um novo exame da Procuradoria. Por fim, a CEL e a SCT apresentaram, por meio da nota técnica 36, os ajustes no edital do leilão de transmissão e seus respectivos anexos, consolidadas após o pronunciamento do TCU para aprovação final deste colegiado. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Procuradoria. Senhor diretor-geral, senhor diretor relator, a Procuradoria analisou a minuta do edital, tendo realizado a devida aprovação, antes do envio de todos os documentos ao TCU. Posteriormente, depois do retorno das minutas, da aprovação pelo Tribunal Pleno do TCU, a Procuradoria, novamente, em articulação com a CEL, teve uma interlocução direta com a CEL, prestou o assessoramento devido e está integralmente de acordo com o edital, ora submetido à diretoria para aprovação e para realização do leilão de transmissão. Agradecimentos aqui ao nosso doutor procurador, doutor Luiz Eduardo, que, conforme a Severoa, estava acompanhando todo o processo do leilão, até porque é um dos grandes eventos da agência e merece toda a atenção do nosso corpo técnico. Trata-se de aprovação final do edital do leilão de transmissão de 2020 com respectivas pêndices, anexos, destinados à contratação de concessão de serviço público e de transmissão de energia, compreendendo a construção, operação e a manutenção das instalações localizadas nos estados da Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás e Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo, que comporão a rede básica do sistema interligado nacional. Senhores diretores, considerando que a gente já tem o escopo, igualmente o que foi mandado para o TCU, o que já foi apreciado por esse colegiado, eu aqui tomo a liberdade de passar diretamente para aquilo que necessariamente precisou de mudanças após os pontos de pronunciamento do TCU. Aí eu passo aqui ao item 23, ajustes necessários no edital após o pronunciamento do TCU. Durante a fase de análise pelo TCU, foram apresentados esclarecimentos sobre os lotes e também identificada a necessidade de ajustar os investimentos no lote 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 para a compra do terreno para as novas subestações. E a necessidade para os lotes 1, 2, 4, 10 e 11 para ajustar a aplicação de impostos, valoração fundiária e período de atualização de alguns valores, resultando em variação no investimento estimado e, por consequência, os valores da RAP máxima estabelecido. Quanto ao lote 2, foi adicionado mais um módulo de interligação de barras da subestação Medeiros Neto 2 e módulo de infraestrutura de manobra associada, ambos em 500 KV, ocasionando alteração no valor estimado do investimento, o que também contribuiu para a alteração da RAP máxima. Cabe destacar que esses módulos já constavam como parte do escopo do lote 2 do anexo 2 do edital. No lote 5, foram realizados os seguintes ajustes. Após o TCU considerar que a ANEL atender aos requisitos previstos no artigo 3º e 8º da Instrução Normativa 81, a ANEL identificou a necessidade de ajustar o valor de OIM de referência a ser considerado no período de transferência das instalações existentes para a nova concessionária e a ser pago pela CEGT em conforme com os valores da nota técnica 629 de 2020. Esse ajuste resultou na alteração dos percentuais de RAP por antecipação e no valor estabelecido de OIM da CEGT presentes na minuta do contrato. No entanto, não resultaram em alteração da RAP máxima estimada, conforme nós também já deliberamos em processo anterior. Houve também a necessidade de ajustar o valor de estudo advindo do respectivo processo de fiscalização, conforme memorando o 448 da SFF, da ANEL, de 3 de novembro de 2020. Esses estudos não são abrangidos pela Resolução 594 e, por considerar que os valores foram validados pela SFF, recomenda-se sua inclusão no edital para ressarcimento por parte do vencedor, implicando no ajuste da RAP máxima do lote. Quanto aos ajustes nos lotes, refletiram os valores máximos de RAP, das garantias de proposta de fiel cumprimento do patrimônio líquido exigido e da parcela 2 da remuneração devida a B3. Tais informações, todas apresentadas na tabela 1, com os valores ajustados em destaque. Os ajustes repercutiram nos percentuais definidos na cláusula 7ª receita do serviço de transmissão e no anexo 5º das minutos de contrato de concessão dos lotes. Considerando o impacto da deliberação dos processos de que tratam os recursos administrativos interpostos pela ONTE e pela Chimarrão em face do despacho 1404, as áreas técnicas apresentaram, conforme tabela 2, as principais informações dos lotes. Leilão, considerando o provimento dos recursos conforme encaminhei no voto, com recálculo dos demais ressarcimento dos estudos na mesma citação. E aqui destaca-se os lotes 3, 5 e 11 não sofreram o impacto da referida decisão. Também decisão que, ora, nós tomamos no processo anterior da Chimarrão e da ONTE. Realizou-se ainda outros ajustes que não impactam nos investimentos ou na RAP máxima dos lotes, como é o caso da cláusula de antecipação das minutas do contrato de concessão dos lotes 1, 2, 4, 4 e 5 e 9 e 11, em razão das novas datas de necessidades informadas pelo MME. Ademais, para o lote 5, durante o levantamento da base de ativo da subestação Porto Alegre 4, identificou-se que a situação fundiária do terreno da subestação existente não se encontra completamente regularizada, ou seja, na propriedade da concessionária atual, a CEGT. A empresa informou que o processo de regularização se encontra em andamento na Prefeitura de Porto Alegre. O terreno integra o módulo de infraestrutura geral e compõe a base de ativos da concessão, de forma que a regularização fundiária do terreno é responsabilidade da CEGT, não devendo haver qualquer tipo de ônus ou obrigação por parte da nova concessionária do lote 5, que deverá tão somente se responsabilizar pelo recebimento com os eventuais ônus decorrentes do processo usual de transferência, junto com as demais instalações transferidas. Por conseguinte, a CEGT realizou ainda ajuste na redação dos itens de critério de participação e formato da sessão pública do leilão. Aqui é mais a questão dos critérios de participação. E aí a gente mudou. Não poderão participar desse leilão como proponente, sociedade ou sua controladora direta ou indireta, que se encontre nas seguintes citações. Haja solicitado ou esteja em regime de recuperação judicial ou extrajudicial, esteja sob intervenção e ou esteja sob os efeitos de penalidades de suspensão do direito de participar de licitações e de contratar com o anel. Justifica-se o ajuste, pois o objetivo é vedar a participação da sociedade e de respectiva controladora, direta ou indireta, que preenche os requisitos quaisquer de uma das condições estipuladas na linha A, B ou C. O objetivo é efetivamente não alcançar sociedades coligadas. Observa-se que o dispositivo semelhante foi recentemente aprovado também por esse colegiado no edital do leilão número 6, consoante a recomendação da Procuradoria no parecer 329 de 2020, de 23 de outubro. Da mesma maneira, sugere-se o ajuste na redação dos itens 8.3.3 e 8.3.4, bem como a introdução dos itens 8.5.6 e 11.4.1, de forma a evidenciar que, para as garantias de proposta de fiel cumprimento na forma do seguro-garantia ou fiança bancária, somente serão aceitas, conforme o caso, as que forem emitidas por instituições financeiras com rating adequado, que estejam adimplentes com obrigação de pagar a anel por garantias já executadas e não estejam sob regime de direção fiscal, intervenção ou liquidação extrajudicial. Para tanto, os dispositivos foram ajustados conforme a seguir a que reflete o que nós acabamos de ler. Acatou-se ainda a recomendação das áreas em ajustar a redação dos itens 13.15 da minuta do edital, de forma a refletir o entendimento de que as penalidades de suspensão temporária de participação em licitação e de declaração de inidoniedade podem, conforme o caso, atingir também o acionista controlador da licitante, em linha de que constam os parágrafos 1º e 2º do artigo 17 da resolução normativa 846. Altera-se, portanto, a redação do dispositivo para as penalidades previstas no inciso 3 e 4 do item 13.2 desse edital, podem, conforme as circunstâncias do caso, alcançar também o acionista controlador da proponente adjudicatária ou contratada. Recomenda-se ajustar também a redação do item 9.6 do edital, no sentido de permitir que, caso seja necessário em funções de condições de segurança sanitária, a CEL possa alterar a ordem, bem como estipular grade horária para a realização do leilão de cada lote, o que será feito mediante comunicado relevante a ser publicado em até um dia antes do evento, naturalmente acompanhado deste diretor relator do processo. A avaliação quanto à possibilidade de transferência do controle societário na fase de implantação em decorrência da desestatização. Sugestão inaugurada também na abertura do edital da Lávara do então diretor-geral, doutor André Peptoni, que foi acolhido por este colegiado. E que, no âmbito do processo 42, de que tratou a redução unilateral e reequilíbrio econômico do contrato da CEGT, a concessionária solicitou, e que nós já aprovamos, a possibilidade de poder participar. Exceção que se abre devidamente justificada e já aprovada no ambiente do processo que decidimos pelo reequilíbrio econômico da CEGT, o qual, senhores diretores, venham mantendo no processo. Então, a cláusula fica da seguinte forma. Após a assinatura do contrato de concessão, fica vedada a transferência do controle societário da concessionária antes da entrada em operação comercial das instalações concedidas, exceto nos casos em que a transferência de controle societário decorrer de desestatização, ou seja, é considerado como alternativa à extinção da concessão como benefício para as adequações à prestação do artigo 4ºC da Lei 9074, de 7 de julho de 1995. Então, fica contemplada a sugestão deste colegiado acatada na abertura, e com a exceção do que também nós aprovamos com relação à possibilidade de processos de desestatização. O que, naturalmente, senhores diretores, contempla a CEGT, ou seja, acatada a decisão que o colegiado acabara de tomar aí no processo anterior. Recurso administrativo interposto pela Amazonas GT. A Amazonas solicitou esclarecimento quanto ao item 10.10.4.1 da minuta do edital de que trata o patrimônio líquido mínimo a ser comprovado pelas participantes. A CEGT esclareceu, mediante o ofício número 40, que, desde que o proponente seja uma sociedade de propósito específico, ou seja, uma sociedade destinada ao serviço público de transmissão de energia elétrica, a comprovação do seu patrimônio líquido poderá ser realizada por meio de suas controladoras. Novamente, a Amazonas GT solicitou esclarecimento, agora no sentido de confirmar o entendimento da 10.10.41 da minuta do edital do leilão, se aplicaria ela. A CEGT explicou que não, porque a Amazonas GT não é uma sociedade de propósito específico. Em que pese nos termos do inciso 4 do artigo 43 da Resolução 273, de 10 de julho de 2007, e do artigo 63, inciso 3º da 9784, não cabe recurso a controlar atos de mero expediente ou preparatórios da decisão da agência. Faz-se necessário algumas considerações. Os empreendimentos existentes que integram o lote 11 são atualmente geridos pela Amazonas GT em regime de designação. Todos conhecem a desverticalização que teve dentro da Amazonas, em que todos esses ativos pertenciam ali à empresa controlada pelo grupo Eletrobras. Tendo em vista que a Amazonas GT optou pela não prorrogação do contrato, portanto, nos termos do artigo 8º da 12.783, essas instalações deverão ser licitadas. No entanto, a empresa argumenta que tem a intenção de participar do leilão e, no curto prazo, será incorporada extinta por parte da sua controladora eletronorte, questionando, assim, a restrição estabelecida no 10.10.4.1 do edital somente às SPS. Caso a proponente seja uma SPE destinada ao serviço público, ela pode, sim, utilizar o controle ao que reza a cláusula. Dessa forma, alerta a Amazonas GT que a interpretação literal da 10.10.4.1 do edital afeta a isonomia do certame, vedando a comprovação do patrimônio líquido de uma subsidiária integral por meio de sua controladora direta. Nesse sentido, concordo com o argumento da requerente de que os critérios adotados para a participação do leilão e aferição da qualificação econômica e financeira devem estar presentes. De um lado, a obtenção do negócio mais vantajoso ao poder público e, de outro, a isonomia entre os ofertantes, para que não ocorra, por preciosismo, eventual extrapolação que afete aos princípios da competição e ainda da modicidade tarifária que tanto se pregou nas decisões anteriores. Assim, com o intuito de não restringir o caráter competitivo do certame, encaminho o entendimento de que, para, neste caso, a SPE e subsidiária integral se equivalem para fins de demonstração do seu patrimônio líquido pelas suas controladoras diretas, alterando o item 10.10.4.1 do edital para a seguinte redação. Caso o proponente seja um SPE destinado ao serviço público de transmissão de energia elétrica ou subsidiária integral, a comprovação do seu patrimônio líquido poderá ser realizada por meio de suas controladoras diretas. Com relação ao cronograma do leilão, os principais marcos a gente tem aqui, senhores diretores, a publicação do aviso de licitação e divulgação até 16 de 11. com relação à sessão do leilão conduzida pela B3 em 17 de 12 e a previsão de assinatura dos contratos de concessão em 31 de 3. Então, as principais medidas, senhores diretores, estão no tocante a questão do terreno da subestação Porto Alegre 4, está também vinculada à questão da participação da Amazona GT como subsidiária integral, e também a gente vem mantendo a posição deste colegiado com relação à vedação da venda, esse mercado de papel que essa agência tenta evitar nos leilões de transmissão, sobretudo pela necessidade dessas obras de infraestrutura que não pode ficar à mercê de um balcão de negócios que não é o que o regulador deseja. Então, feitos esses esclarecimentos, senhores diretores, passo ao dispositivo de voto. Diante do exposto e do que consta no processo 48.500.5211 de 2019, voto por aprovar o edital do leilão 1 de 2020, anel nos termos apresentados neste voto, incluindo o objeto, as receitas anuais permitidas e os anexos técnicos correspondentes a 11 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica consolidados após o pronunciamento do Tribunal de Contas da União, com sessão publicada em 17 de dezembro de 2020, conduzido pela B3, na cidade de São Paulo, nos termos do aviso da licitação, a ser publicado até 16 de 11 de 2020, visando a contratação de concessionários para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica nos estados do Amazônia, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e São Paulo. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Só para benizar o diretor Efraim pelo voto. Acho que tinha algumas questões de contorno nesse edital que nós estamos aprovando, mas que foram muito bem cotejadas aqui, contemplando o interesse público. Permitir que a própria Amazonas participe do edital, do leilão, é importante porque a controladora assim manifestou interesse, então nós temos um potencial retorno da Eletrobras em leilões de transmissão e sabemos o quanto isso é importante, dentro de uma visão de eficiência, claro. E o outro ponto também destacado é a questão do acolhimento da sugestão feita quando da abertura da consulta pública. Acho que, antes de mais nada, os participantes nos leilões de transmissão, eles têm que comprovar para esta agência que participam e entregam a obra. Porque, do contrário, nós poderemos ter um mercado de aventureiros onde participam apenas do certame e depois tentam negociar essa concessão com o Estado brasileiro. Então, acredito que essa decisão que está sendo proposta, ela atende também ao interesse público, uma vez que a concessão poderá, sim, ser negociada dentro de um regime jurídico perfeito. Ou seja, conclui a obra, apresenta-se um novo concessionário, passa-se pelos crivos técnicos regulatórios da agência e nós temos a garantia que o mercado seleciona um novo concessionário, uma vez que o novo só irá comprar aquele ativo uma vez atestando a sua confiabilidade, o seu rigor na construção e quem ganha é o Estado brasileiro. Então, parabéns, diretor Efraim. Bom, senhores diretores, iniciar dizendo, doutor Efraim, que esse vai ser um grande evento da ANEL, eu digo ao senhor que esse é um grande evento do Brasil. É o leilão de linhas de transmissão de 17 de dezembro, que vamos realizar na Bolsa de Valores de São Paulo, conforme o doutor Efraim colocou, tem a previsão de investimento de 7,4 bilhões de reais, isso dá aproximadamente 1,4 bilhões de dólares e geração de mais de 15 mil e 400 empregos diretos. Como bem colocou o doutor Efraim, vai negociar 11 lotes, contratar 1.958 quilômetros de novas linhas de transmissão e 6.420 MVA em capacidade de transformação. Vamos ter obras, senhores diretores, investimentos em nove estados da federação, o estado do Amazonas, da Bahia, do Ceará, do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e São Paulo. Digo aos senhores diretores que o leilão de transmissão 2020 é a contribuição do setor elétrico brasileiro para a agenda de retomada econômica do Brasil no contexto da superação da pandemia. O Brasil está precisando reaquecer a economia, estamos vendo o esforço do governo confederal para gerar empregos, e a grande contribuição do setor elétrico brasileiro será a realização desse leilão. E os leilões de transmissão realizados pela ANEL desde 1999 já proporcionaram investimento ao país de 230 bilhões de reais. Estamos falando aqui de 43 bilhões de dólares investidos em recursos privados ao longo desses mais de 20 anos. Se a gente voltar o olhar específico para a transmissão até 2022, considerando esse evento de dezembro, nós temos uma previsão de investimento de 28 bilhões de reais, estamos falando aqui de 5,3 bilhões de dólares até o fim de 2022. É esse leilão agora de dezembro, 2 em 21 e 2 em 22. E se somarmos leilões de geração e transmissão até o final de 2022, esses 28 bilhões se transformam em 88 bilhões, porque temos 60 bilhões sendo licitado em geração. Isso equivale a dizer que a agenda de licitação que o Brasil oferece para o mundo até final de 2022 é investimentos da ordem de 16,6 bilhões de dólares. E o país se beneficia, pois vai gerar 600 mil empregos diretos até o final de 2022. E digo aos senhores que o país vive um novo momento, o Brasil vive um novo momento, e aqui na ANEL nós estamos vigilantes aos princípios internacionalmente consagrados que orientam os sinais claros ao investimento para uma expansão sustentável do setor elétrico brasileiro, que são transparência, previsibilidade, respeito a contratos e maturidade regulatória. E como resultado dessa performance do regulador, a ANEL foi recentemente reconhecida por duas das principais agências de análise de risco mundiais, a Standard & Poor's e a MUDS, pelo seu papel central em promover ambiente regulatório seguro e estável aos investimentos no setor elétrico brasileiro. Por isso, e por essa razão que pontuei, acreditamos que ofertar boas condições de investimento vão muito além de oferecer lotes atrativos a preços competitivos. Nós aqui na ANEL temos a convicção que o desafio é conquistar e é nutrir em definitivo a confiança do investidor. Entendemos que a maturidade regulatória da ANEL desempenha papel-chave nessa constante e segura construção. Só por isso nós conseguimos esses 230 bi que já foram investidos e não tenho dúvidas, doutor Efraim, esse leilão de sua relatoria será um sucesso no dia 17 de dezembro em São Paulo. Não tenho dúvida que teremos uma grande disputa por cada um desses lotes. E, particularmente, sobre o edital, nós avançamos aqui num ponto que considero de grande importância. doutor André, só antes de entrar na especificidade do edital, que concedo a parte, uma partezinha, só para, e toda essa fala que o senhor falou de credibilidade que o setor elétrico imprime, ontem eu e o doutor Sandoval tivemos a oportunidade de participar do leilão lá na B3 da Copel Telecom, e que ali a Copel Telecom, na privatização, estimou ali um valor eixo na ordem de 1,4 bilhões e saiu arrematado ali por próximo de 2,4 bilhões de reais. E o que é o ponto importante disso? Quem deu a sustentação para a confiabilidade daqueles contratos? Essa casa. E é o que o senhor falou. Essa casa, ela tem a confiabilidade do mercado nos seus contratos. No caso da Copel Telecom, nós permitimos contratos de concessão de 20 anos, podendo ainda ser renovada. E o mercado observa isso com muita atenção e é importante essa credibilidade que o setor elétrico tem junto ao mercado. Veja que um leilão que se pretendia alcançar 1,4 bilhões de lance, alcançou próximo a 2,4 bilhões. 1 bilhão a mais. o que assevera ainda mais toda a sua fala de confiabilidade com o mercado e a contribuição que o setor elétrico dá para o país nesse momento de retomada da nossa economia. Efraim, muito oportuna a sua colocação e não é demais lembrar que foi esta casa, como o senhor diz, que permitiu a realização do leilão no dia de ontem na B3 da Copel Telecom, considerando a instrução do processo que foi até de sua relatoria que segregou os ativos de telecom dos ativos de distribuição da Copel e, no análise de um recurso, permitiu-se que, mediante análise e manifestação prévia desta agência, poderia ser prorrogada a concessão lá dos ativos, que também fez toda a diferença para esse êxito no leilão. Já cumprimentamos o governador do Paraná, o governador Ratinho Júnior e o presidente da Copel, Daniel Slaviero, pelo sucesso alcançado no dia de ontem. Isso é benéfico para o país, traz credibilidade para as transações no país e é benéfico para o setor elétrico brasileiro. E agora, especificamente sobre o edital, acho que nós avançamos bastante no sentido de coibir transferências de controle antes da operação comercial do empreendimento. Como disse o diretor Sandoval, nós queremos players robustos no segmento de transmissão. O setor elétrico não é um ambiente de bolsa de valores para apostas. Aqui, nossos contratos são de longas datas e queremos players atuando com total comprometimento com o setor, construindo empreendimento e fazendo a operação desse empreendimento. E também os avanços no edital em que vai permitir que a Amazonas GT possa participar do leilão por meio da comprovação de recursos com a utilização da estrutura de sua Holden a Eletronorte que já sinalizou que quer participar e também esse importante encaminhamento que foi feito que vai permitir a CE participar do leilão. Ou seja, a CE tem toda a liberdade de participar do leilão e me dá para realizar então as melhorias naquela sua subestação. acho que foi um grande trabalho feito por todos tivemos uma grande interação com o TCU cumprimentar toda a equipe envolvida nesse processo notadamente SCT e CEL e todos os demais atores envolvidos e vamos agora para, digamos assim, o dia da festa que é no dia 17 de dezembro na Bolsa de Valores em São Paulo que com essa restrição sanitária nós com todo o cuidado e respeitando o isolamento social o correto distanciamento vamos fazer uma sessão presencial em São Paulo só mais uma parte senhor diretor geral o senhor traz a informação e realmente nós devemos render todo o louvor de toda essa instrução a SCT na pessoa do superintendente Ivo e na CEL na pessoa do superintendente Patrus que os dois superintendentes com todas as suas equipes com suas equipes respectivamente conduziram com maestria e aqui a gente faz um agradecimento todo especial ao doutor Manuel do Tribunal de Contas da União em que nós estivemos ali lado a lado construindo um ambiente de favorabilidade para o Brasil aqui não é um ambiente de fiscalização nesse momento que a gente cumpre a instrução 81 e então o TCU com muito esmero analisou todos os contornos desse edital e numa parceria num trabalho conjunto e de uma confiança recíproca dessa casa e também do TCU com essa casa a gente pode chegar a um edital que acredito temos aprimoramentos relevantes conforme essa que o senhor colocou de parar com esse mercado de papéis isso aqui não é a casa de aventureiro então isso acho que se deve muito ao trabalho dessas duas equipes de forma muito brilhante e o apoio do Tribunal de Contas que tem sido essencial nesses processos nossos de leilões em votação parabenizo o diretor Efraim por esse importante voto e acompanho eu também acompanho o voto trazido pelo diretor Efraim também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu então aprovar o edital de leilão 1-2020 ANEL nos termos apresentados no voto do relator incluindo o objeto as receitas anuais permitidas rápidas anetos técnicos correspondente a 11 lotes de empreendimentos de transmissão de energia elétrica consolidado após pronunciamento do Tribunal de Contas da União concessão pública em 17 de dezembro de 2020 conduzida pela B3 na cidade de São Paulo nos termos do aviso de licitação a ser publicado até 16 de novembro de 2020 visando a contratação de concessionárias para prestação de serviço público de transmissão de energia elétrica em nove estados da federação eles listados aqui no voto do diretor próximo item item 5 processo 48.500.00.18.25 2018.74 proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para aprimoramento da proposta de revisão da resolução normativa número 843.2019 exclusivamente para adequação de aspectos formais do normativo em relação ao início do preço horário em janeiro de 2021 diretor relator Sandoval de Araújo Feitosa Neto muito obrigado senhor secretário a resolução normativa 843.00 de 2019 consolidou e disciplinou os critérios e procedimentos para elaboração do programa mensal da operação PMO e a formação do preço de liquidação de diferenças o PLD o aprimoramento da referida norma está previsto na agenda regulatória 2020-2021 conforme a atividade número 52 principalmente em função da publicação da portaria MME 301 de 31 de julho de 2019 que definiu a operacionalização do modelo computacional DSEM para fins de programação da operação pelo operador nacional do sistema elétrico ONS a partir de 1º de janeiro de 2020 e para fins de formação do PLD a partir de 1º de janeiro de 2021 no entanto foram identificadas algumas adequações de forma em atenção a referida norma que devem ser realizadas ainda este ano com o objetivo de alterar apenas aqueles dispositivos da resolução normativa 843 de 2019 que eventualmente não estejam harmonizados com a implementação do preço horário a partir de janeiro de 2021 como se trata de uma revisão focada exclusivamente em aspectos formais sendo assim pontual e expedita uma avaliação mais completa sobre outros possíveis aprimoramentos do respectivo ato administrativo normativo permanecerá como atividade indicativa da agenda regulatória em 2021 principalmente porque novas demandas certamente deverão ser identificadas à medida em que os processos evoluam naturalmente em 28 de setembro de 2020 o processo foi a mim distribuído senhores diretores é o que temos a relatar procuradoria sem manifestação jurídica senhores diretores já que se trata de abertura de consulta pública trata muito obrigado senhor procurador trata o presente processo sobre proposta de revisão da resolução normativa 843 de 2019 exclusivamente esse ponto está em destaque para adequação de aspectos formais do normativo em relação ao início do preço horário em janeiro de 2021 conforme diretrizes estabelecidas pela portaria MME 301 de 2019 em caminho decisão no sentido de instaurar consulta pública exclusivamente por intercâmbio documental pelo prazo de 10 dias com o objetivo de colher subsídios e informações adicionais a proposta de adequação da resolução normativa 843 de 2019 o ato normativo em exame estabeleceu critérios e procedimentos para elaboração do programa mensal de operação energética o PMO e para a formação do preço de liquidação de diferenças do PLD incluindo a utilização dos modelos de otimização de médio prazo New Wave e de curto prazo DECOMP para a obtenção do custo marginal de operação CMO e do PLD para cada semana operativa por submercado e patamar de carga a portaria MME 301 de 2019 estabeleceu o cronograma para a entrada em operação do modelo de despacho hidrotérmico de curtíssimo prazo o DECEM com foco na adoção das atividades de programação da operação e formação do PLD horário no mercado de curto prazo assim desde 1º de janeiro de 2020 o modelo DECEM tem sido utilizado para fins de programação diária da operação pelo ONS estabelecendo diretrizes de despacho das usinas e demais dados operativos com granularidade semi-horária CMO semi-horário conforme preconizado nos procedimentos de rede aprovados por esta agência os quais foram aprovados por meio da resolução 862 senhores diretores para a apresentação do voto há alguns detalhes técnicos que eu solicitei que fosse realizada uma apresentação técnica que será feita pela especialista em regulação Patrícia Patrícia Taquei perfeito da SRG então por favor solicito ao secretário que peça a apresentação da especialista Patrícia e ao término da apresentação dela eu farei alguns comentários a respeito da proposta que trago e a todos meu nome é Patrícia Taquei eu trabalho na superintendência de regulação dos serviços de geração eu vou apresentar a proposta de revisão da resolução normativa número 843 de 2019 bom a resolução 843 consolidou diversos normativos e procedimentos relacionados à elaboração do programa mensal da operação PMO que tem como principais produtos o CMO e o PLD A portaria do Ministério de Minas e Energia número 301 de 2019 definiu a operacionalização do modelo computacional de curtíssimo prazo DCEM para fins de programação da operação a partir de janeiro de 2020 e para fins de formação do PLD a partir de janeiro de 2021 com isso o aprimoramento da resolução 843 consta da agenda regulatória da ANEL com previsão de execução no ano de 2021 No entanto nós identificamos que são necessárias algumas adequações formais no normativo ainda nesse ano de 2020 apenas para que não haja conflito com o início da vigência do preço horário em janeiro de 2021 e o principal ponto que nós identificamos corresponde aos horários limites e aos protocolos de contingência relacionados à publicação do CMO e do PLD Isso por quê? Porque no regramento atual esses horários limites e os protocolos de contingência eles estão relacionados a uma publicação ainda semanal do CMO e do PLD e não diária Então a proposta é para que no normativo conste a previsão para o estabelecimento desses horários limites e dos protocolos de contingência remetendo todo o detalhamento aos procedimentos de rede do INS e as regras ou procedimentos de comercialização da CCE Além disso estão sendo propostas também algumas adequações no normativo como por exemplo explicitar que o CMO corresponde a um dos produtos do PMO que as revisões do PMO subdividem-se em revisões semanais e revisões diárias como incluir as funcionalidades do modelo de curtíssimo prazo D100 a exemplo do que já é feito para os modelos computacionais New Wave e DECOMP além de algumas correções pontuais do texto Então tendo em vista que se trata apenas de uma adequação formal para disciplinar as obrigações definidas na portaria número 301 do Ministério de Minas e Energia sem que haja alteração de mérito e tendo em vista também a proximidade do início da vigência do preço horário que acontecerá em janeiro de 2021 a ICRG recomenda a dispensa de análise de impacto regulatório para esse processo e também a abertura de consulta pública pelo prazo de 10 dias e é importante ressaltar que essa avaliação mais expedita em 2020 deve-se ater apenas àqueles dispositivos que conflitam com os novos critérios para definição do semi-horário e do PLD horário tendo em vista que uma avaliação mais completa e mais abrangente para aprimoramento da resolução 843 permanecerá como atividade da agenda regulatória em 2021 agora é isso que eu tinha para apresentar muito obrigada pela atenção bem agradeço a apresentação da Patrícia Taquei da SRG e como os senhores podem verificar esse esse processo é um processo relativamente simples ele é relativamente simples ele visa apenas a harmonizar alguns pontos específicos com a portaria do Ministério de Minas e Energia ou seja não há nenhuma discussão de mérito no que nós estamos trazendo então por esse motivo objetivamos com a presente proposta de encaminhamento identificar no processo de participação pública os principais dispositivos que eventualmente precisem ser compatibilizados com os novos critérios para definição do CMO semi-horário e PLD horário os principais pontos identificados serão aqueles vinculados ao horário limite de publicação do preço e do custo marginal bem como as regras de contingência relacionadas a esses horários limites tendo em vista que o regulamento vigente está baseado em uma granularidade semanal e não diária assim a norma deverá constar a previsão apenas para o estabelecimento dos horários limites e dos protocolos de contingência relacionados a publicação do CMO e PLD cujo detalhamento será remetido aos procedimentos de rede do ONS e as regras ou procedimentos de comercialização da CCE respectivamente os pontos que foram trazidos pela Patrícia eles detalham especificamente quais são os pontos que nós queremos aqui aprimorar nessa discussão detalharia também por oportuno que essa será uma uma deliberação uma instrução rápida uma vez que o vigor a vigência dessa norma será a partir já de 1º de janeiro de 2021 razão pela qual nós estamos propondo a dispensa de AIR e também uma consulta pública bastante expedita por tudo que já foi exposto na apresentação técnica feita pela Patrícia e que nós trazemos também aqui no voto e feito esses comentários senhores diretores e diante do exposto do que consta do processo 48.500.0018.25 de 2018 voto por instaurar a consulta pública pelo prazo de 10 dias exclusivamente por intercâmbio documental no período compreendido entre 11 a 20 de novembro de 2020 a fim de colher subsídios e informações adicionais à proposta de adequação da resolução normativa 843 conforme minutas de atos normativos dispostos no anexo 1 e anexo 2 deste voto este é o voto em discussão parabéns doutor Sandoval é um tema importante que o senhor traz aqui para esse colegiado a discussão ainda que somente sobre o aspecto formal ela é muito relevante porque a partir de janeiro como foi bem colocado nós temos a introdução do preço horário e aí é muito importante esses instrumentos estarem harmonizados a 843 é uma resolução muito completa e ela trata de todo o processo de elaboração do programa mensal da operação e de formação de preço e faz referências a contingências a datas e prazos para o processo como é feito hoje e não como é o processo que vai ser feito a partir de janeiro embora o que vai ser feito a partir de janeiro já tenha sido regrado e está aprovado em procedimento de rede por nós mesmos aprovados mas pode suscitar dúvidas lá na frente de qual documento que está valendo então isso não é bom então é bom ter clareza e ajustar a forma e deixar harmonizado e deixar claro olha onde na 843 se menciona o preço o PLD é semanal não será mais semanal a partir de janeiro de 2021 conforme preconiza a portaria 301 lá do ministério então esses pequenos ajustes são importantes para tirar toda e qualquer dúvida sobre harmonização e a eventual diferença entre os documentos regulatórios e os documentos que estabelecem as diretrizes para a implementação do pressurado e daí a importância desse processo excelente diretor Cristiano obrigado aí pelas contribuições sabemos aí da contribuição sua nesse processo quando era superintendente e que foi muito bem tocado lá pela equipe da SRG muito obrigado em votação acompanho o relator também acompanho o relator também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu instaurar consulta pública pelo prazo de 10 dias exclusivamente por intercâmbio documental no período compreendido entre 11 a 20 de novembro de 2020 a fim de colher subsídios e informações adicionais à proposta de adequação da resolução 843 de 2019 conforme minuta de atos normativos dispostos no anexo 1 e anexo 2 deste voto bom senhores diretores pergunto se querem fazer uma pausa para o almoço e retomamos 14h30 até para celebrar aqui o aniversário do diretor Sandoval poder almoçar com tranquilidade é unânime diretor então vamos interromper a nossa 42ª reunião pública nesse momento e retomaremos às 14h30 bom almoço a todos e retomaremos a todos a todos a todos a todos a todos Obrigado.